Paralelo Verde e amarelo Verde e amarelo Desordem da guerra, sua amarelo, mas A guerra acabou, mas nós vivemos mais É sempre a gente que sofre mais Você de esquerda Você de direita São todos uva vacas e velhos demais Vivendo intrigas e tempos atrás Acabem com a merda e nos deixem paz Verde e amarelo E aí galera Entrando lá no Twitch pra ver como é que tá saindo o áudio Pra ver se o plano deu certo Ou se ficou uma merda Vamos lá Não vai sair na Twitch? No, 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 no No rolês, no Discord Você não tá com o fone, maluco? Eu tô com o fone, mas não vai sair Então... Não Alho, Alho, Alho Você tem que falar alguma coisa pra ver como é que tá Não, você tá escutando aqui já, cara Vira pra lá pra poder falar Não? Agora fala Batata Dá um arcozinho seu Dá um arcozinho? Não é co... É co... É co... É co... É co... Bem levinho, viu o que? Vamo... Vamo... Vamo tentar Agora o Peck você fica com vergonha não tá falando nada Não, tô esperando só começar Aham... Já começamos Tudo bom Entramos na cima Oi? O negócio tá normal ou tá muito alto? Tá, tá normal, tá... Tá, tá ótimo Ó, tá nice, ó Tá, tá ótimo, cara O seu tá melhor que o do Felipe Porra Ô, louco, eu trouxe É verdade Aí... Tô... Obrigado a fazer o que? Nada Porque não dá pra configurar aqui os negócios Meu microfone já tá no máximo já Rolam muito no chat Meu microfone é uma merda Ah, meu é ruim também Você manda no grupo lá as coisas? Não Alô Alô Eu vou sexy, hein Seu pepsi É valendo Esse Lamoita é foda A gente tava com saudade do Lamoita já A gente até tirou a teoria de que tinha um cara que tem nome aí que era o... Nunca nem vi Isso Nunca nem vi E a gente especula que talvez ele pudesse ser o Lamoita Talvez ele pudesse ser o Lamoita Fala, diga, né, senhor Lamoita O Lamoita Não tinha essa estrada Ele vai pra Fran Não, esse é Janeiro Ai, não Essa vez ele não tava Ele tava no Rio de Janeiro É, ele tava lá em volta redonda Não, volta redonda Eu lhe tava... Não, volta redonda Eu lhe tava... Vai uma besta quadrada e volta redonda Uaaaaaaaaaah Mais que piada Prato pra falar Piadas mesmo Humor inteligente Pô, vou pegar o famoso, mano O famoso... Quem é o famoso? Se pegar a Ezellata Troll, hein Se pegar a Ezellata Troll, hein Pegar a Ezell... Chave, chave, eu e você Carro dos Obis Aceito a missão A câmera tá tentando entrar e não consegue Galera, sabe aquela garota? Fala Que? Fala muito progando daquela garota Tá ligado, tá ligado É, aqui é caveiro, é escrito ao contrário Salve Bruno, começa a testar Brunol Pô, você viu o Bruno, agora tá com o cabelinho verde Eu vi ele, eu tava acordando que foi lá no Valdir e ele passou Eu tô muito doido na live, eu vi Lamaíta tá apaixonado pela minha Olha a ideia Olha a ideia Vai ter que ter o tanque do rolê É, mano E se você se medir for logo? Fala se não parece uma menina Nossa, cara, quem que é esse aí? É o Peter Nossa, mano Parece E não é uma das bonita não Ai, é pesadudo Tô bem, saudade de povo lá, pesado Tô bem, saudade de povo lá, pesado Ó mano, tava achando que eu já era terça Eu não tinha respondendo no WhatsApp E hoje não é terça não? Não, hoje é quarto Caralho, você viu que dia que é hoje? Quarto 10 barra 10 Ah, é verdade, o melhor dia do ano O dia de hoje é 10 barra 10, mano Foda Igual a cremosa lá que não te dá mole Exato Cremosa Cremosa que não me dá mole Mas pro Zé Droguinha E ela se derrete Eu não gosto que eu poderia mudá-lo Pra Zé Droguinha, ela falta até uma cascata Fiquei com a minha irmã fazendo os planos pra França Fala muito que tem irmã Fala muito que tem irmã, mano? Que isso? Ele não era filho único Eu não sei Eu mandei o Pepsi Você acha que eu sou louco por mandar as coisas pra você no Instagram? Eu mandei pra mim mesmo É minha lógica Cara, essas skins do VW ficou da hora, mano Eu gostei Fresh VW Você respondeu assim mesmo agora? Eu respondi Falando que você vai assistir Isso 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 é dodói, mano Oh, mano Olha a runa do Nocturne, velho Oi? A runa do Nocturne, velho Essa runa é pra quem bate Ele tem que burstar Ah, eu não sei Só tem eu assistindo a live Seu filho único não De parte de pai Você tem assistindo a live? Como assim, mano? Tava o Bruno aí, velho? É, agora tem só uma pessoa O Shadow não ia aparecer hoje, né? É verdade, o Shadow não vai aparecer hoje É, o Shadow não vai aparecer por um bom tempo É porque o Pepsi não tá na live, mano Quer dizer, ele tá na live mas não tá no chat aí no bate-papo Então ele não vai aparecer porque ele tirou muita vermelha Pô, complicado, né? Tecnicamente a gente tá sem mod A tia dele já veio me avisar, pessoal Nem espera ele que não me interessa Já parou pra pensar nisso? Que teoricamente a gente tá sem mod? Vai ter eu É Que não é mod Não é Caralh, agora que eu vi que vai ser uma zaya e um Haku, velho Olha o Pepsi, vai demorar muito pra carregar aí? Tá faltando Ah, você tava com 80%, agora falta o Crash E o Haku? E o Gnarr? Não, o Gnarr tá 100% aqui agora mesmo Como a mãe tá se perguntando da mãe, mãe tá ocupada lá com as coisas da vida Ah, eu tô ocupada, tá cuidando do serviço e tal Parada Mano, eu acho que eu tenho um ícone 2Z, velho Sou eu, sou eu O Lucas tem WhatsApp, não? Oxe E o Lucas? Tem 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 Só prefere ignorar as pessoas Mas eu não converso com ele nem pelo WhatsApp, cara Eu não vou contar pra mim O WhatsApp é tipo pra recados Tipo, nossa, estou aqui Felipe, olha só o que aconteceu É, bem isso Me passa no PV Ixi Vai mandar não antes pra você, cara Ei, saca só O que é que eu faço? Agora é que eu estou praticando 30 segundos para a liberação das tropas Não, eu mandei pro Ron de novo Eu vou ligar o Felipe aqui pra poder Já A gente começou a ler com um som pesadão, bem foda Composto e escrito pelo Renato do Russo Tentado por Dímelo Preto Existem muitos grandes magos por aí Só que nenhum é tão gostoso Nossa, a gente tá uma pessoa atrás do que eu sou quito Isso me lembra de quando eu desviar Esse aqui tá tendo quantos ganhando ele? Dois Nossa, que maldade Nossa, a gente tem uma então Só uma moita só Eu vou jogar uma moita Manjo de todos os atalhos Deu meio que ruim ali, hein? Solando Lu! Parece perigoso Vamos aí Ah, não é? Dez mais dez Tá clicando aí, né? Tô, ficou saindo de novo? Dá Dá pra ouvir os cliques É, mano Eee... Deslize e bateu forte agora Executado! Ô, que isso! O que? Confiava mais em você, mano Mas eu tenho que me matar pra torre Por que cara? Ué Fão 15 Agora temos 3 pessoas assistindo a gente Mano, não acertam o que velho? NA AD100 NA mira O ousado brilhante chegou Usaram a frase do Neymar no cara aqui Olha a frase O ousado chegou O ousado chegou Só que no caso O ousado O ousado O ousado Bem isso Mano, o Django tá morrendo pra O sapo, velho Deus é top Quem é que tá morrendo pro sapo? É o Django, velho Até parece que vai fechar tudo Não, a figura lá Fiquei sabendo Deus é top Deus é top Luu O ousado Oh mano, cadê o David, velho Demônios? Isso A sério, mano? Mano, eu mandei toda semana, velho Mano, eu mandei toda semana, velho Você eliminou um inimigo Sorte que eu manjo muito Errei meu Q ainda Mas matei É o que importa Não tem Não tem Orkut Ela não fala em mim Mas a música gruda na cabeça, cara Ai, velho Eu vou morrer de novo, mano, de novo Ai não, velho Droga, droga Iiii Você sabe onde a gente mora agora Claro que sabe Por causa do Atos, né? É, claro O Atos tem essa informação Sua conta do banco Ah, que bom Ai... não, né? Já que você sabe a minha conta do banco Deposito de dinheiro lá Quem tá pro planaixo? Lá, moe Lá, moe Lá, moe Não há tempo a perder Não sei onde você mora agora E a sua conta do banco Beleza Vai lá Deposito de dinheiro lá 10 mil já reduziu É tudo a culpa do brilho daquela pedra Nossa, assim, não tá nem pedindo muito dinheiro não Pode, deposito à vontade lá No banco, né? Foi eliminado Mas se quiser a quantia acima de 100 mil reais eu agradeço Nossa Que vira-voltas impossíveis são meio que a minha especialidade Lua Claro Tá aqui já Vora de mostrar assim Vora de mostrar aqui Vora de mostrar aqui Vora de mostrar aqui 50 mil reais Drogas Esse trash joga muito também, hein? Não queria falar nada não E, Z Ah, você morreu Pô mano, ta impossível essa lane velho Eu já to 0 barra 4 velho Eu já to 0 barra 4 velho Tô comendo um pop pro Gnarr mano É um Gnarr né mano E dai mano, eu tenho um Solane 1 de Garen que ele ficou com 0 fruto O Lamueta ele ta com esse papo da doação ai, é que é assustador cara O Lamueta não tem nem 3d Nós queremos data 2 Nós queremos data 2, mas eu não gosto de data 2 O Lamueta não tem nem KKKKA O problema é que a música original fica na cabeça A diferença é que vai ser dessa dai, a gente entende melhor a letra Ae que isso, que isso, que isso Oh mano, uma merda de tela negro velho Ixi, ai eu tomei um brilho Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Ele vai embora, Lamueta E o que foi eliminado A escravação A escravação O que é isso? O que é isso? Eu to vendo o jogo, na verdade Você não ta vendo o jogo? Ô louco, mano, porque ele gravou aqui, olha aí Ela tá salva na stream, isso que importa Mano do céu, velho Bro of the sky Bro of the sky Bro of the sky Seguei o apagamento do que? Sua mãe não viu isso, né, Petr? Não Tô preocupado Eu fui embaixo da torre Na hora que ele foi me pegar Eu dei o E pro outro lado Foda Foi lindo Você configurou pra ter o NERVOIDING Configurei, mano Animador de chat Vamos aí, fica tranquilo Acabei de mandar pra você o depósito Tá recebendo atualmente 90% do que a gente ganhou Exato Quanto que ele não mira por cento? Zero mesmo? Zero Ah, então é isso aí que a gente tá mandando pra você Não é porra nenhuma aqui, cara Deve ter desviado numa música Eu tô até começando a falar que a gente tá fazendo stream E agora foi diversão, cara Porque por dinheiro esquece Oh, mas vocês não tiveram quatro subs Tivemos Três, não é? Quatro, sei lá É, foi o Omelete, o Addison, a Queen e o Teira É A gente mandou pular muita 90% do que a gente ganhou Zero Então, mas aí tipo, vocês Coisaram lá e não... É, não ganhamos nada ainda, velho Por quê? Eu fui lá Ai, velho Zero 5 que eu tô vindo, hein, mano Eu acho que eles estão esperando A gente pegar bastante pra eles dar tudo de uma vez no fim do ano Bem isso Mãe imite com a hein Pra não ter problema Pera aí Ô Felipe, vamos perder esse jogo, beleza? Boa noite, mãe Caralho, mano Perder o jogo aí é trauma Ai, eu achei Felipe, eu disse boa noite, mãe Ô, boa noite, mãe Boa noite, mãe Boa noite, querida A mãe foi a única pessoa assim que veio depois de tarde lá ver esse item de LoL 1 Nem eu consegui descer no jogo, né Agora você tá sentindo que isso não é ruim, né Agora você tá sentindo que isso não é ruim, né Foggers Nossa, Felipe, ô, já tá 7-0, mano Quem? Você Não Um aliado foi eliminado Isso é tudo intriga da oposição Vem em mim de novo, hein Vem, ô, vagabundo Hum Pofa, esse devia te deixar aquele computadorzinho Compradorzinho Fica, ó, contando quantas pessoas tem na fit Ah, eu não configurei isso, mano Foda Tá perdoado Eu não sei como que configura isso daí, não Sou burrão, mano Obrigada Ah, um plano Claro que eu tenho um Eu acho que eu vou brezar de um help aqui, mano Oh, o nerf meu Eu acho que ele vai bot Niii, vesguei em tudo Eu vou fazer que pareça que faça Olha a pizza Promoção Mano Mano, a gente tá aqui disputando aqui com o Tio Sukita pra ver quem tem menos pessoas, cara Oh, mano, a live do Tio Sukita é mó da hora, mano O Tio Sukita é mó firmeza, mano Pô, cara, a live do Tio Sukita é mó legal, cara É mó tristeza ver que tipo, o Tio Sukita tá quase um tempo todo Que que eu digo uma coisa Mas ele começa quando, o Tio Sukita? Já tem dois anos Dois anos? Ah, não, mano Eu vou começar a divulgar mais do Tio Sukita aí Acho que não, mano Eu vou começar a divulgar mais do Tio Sukita aí Dois anos, o Tio Sukita tem mais Isso vai dez vezes mais que esse preço Que isso, velho Oh, que triste, mano É mó da hora a live do Tio Sukita, mano Cê acha? Até eu fiquei bolado, mano Eu fui lá, troquei mó ideia com o Tio Sukita uma vez Eu fui lá na live dele Foi mó firmeza, a live dele é mó da hora Mano, eu vou começar a divulgar mais do Tio Sukita, velho Vou divulgar mais do Tio Sukita do que eu divulgo o nosso canal agora Por que o Tio Sukita é firmeza pra caramba e merece? Ele falou que até hoje ele teve só duas doações Essa NET tá péssima, é? Não é exatamente a NET que tá péssima Tanto que a gente tá em live e... Mano, estamos rodando aqui Bill, qual o roteador que será que tá, mãe? Tem que ver se tiver no Kakarot É melhor sair dele quando ele tá no Gohan Que tá mais perto Sim, nossas internets tem o nome Gohan e Kakarot Porque nossos roteadores são fodas Brilhe mais que todos e ninguém verá o que está planejando Se tivesse mais uma, o nome seria Goten Poderia sim ser... Ô Sr. Pepsi Ué Agora fala pra mim uma coisa importante Como ficaria uma fusão do... Do Gohan com o Goku? Ahhh... Não sei... Gohan com... Porque assim, cara O talento é todo meu Ele pega o início do nome de um E o fim do nome do outro Certo? Uhum Ai... Esse é o caso do... Ah... Esse é o caso do Vegito, é claro Porque ele não tem nada a ver, né? Kakaroto Eu quase nunca sei o que eu tô procurando Mas eu sempre acho É muito ruim Não tô brincando Não tem nada Não tem nada Obrigada Neeeeee Ai 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 Bola uma mãe de fora, você tem que ver o olhando Sabe que passou um cara gritando aqui Eu faço uma princesa Passa vendendo Nele Tem 3 pessoas que assistindo Eu também tem um tamanho feliz E aí Nossa mano, só vem o maluco que tá 3 barra 2 É a vida Só pra não perder o costume né Ah, nunca critiquei esse finger ai Quem empate é esse que tá neutralizado Ah, tem empate né, tem que honrar o nome de vez em quando pelo menos Nossa mano, eu já vou fazer full tank vei E aí Não peguei uma aqui direito E aí Cadê o Tate mano Boa pergunta Eu tô brisando cara, porque eu mato os meninos e sobe um bagulho vermelho Tato de Tate Tato de Tate Troca-tato de Tate Oh, mas na moral, eu tinha só o Tate que eu assisti há 2 anos Sim Né, eu peguei Como que ele tem um pouco ali Que tipo, não vai sem de fato Eu não sei velho É ou assim que iria um tempo atrás e não parou de fazer E me colocou até alguns meses Mas... 3? 2 anos? Vai lá, você deu um... Foi eu Nossa, a torre de Tupá vai cair, viu? Olha, empatamos com o Chosuke Ah, já caiu a primeira torre Temos 3 pessoas cada um Pô, cara, o que me deixa bolado é ver que o Onigami não tem mais gente que a gente, mano Quem é aquele Onigami? Não é aquele Onigami Acho que é Onigami, né? Nossa, Kuni? Oh, não é tão doar o canal daquele maluco Não, não é, não é É uma bosta, ele tem que tomar um grosso O Chosuke ta que é firmeza, velho O Chosuke ta que é firmeza Nossa, ele também roubou, mano Tem um outro cara que eu faço stream dele, eu gosto dele É o Gustavo Bem molecão Ai, tem uma coisa no meu pé Nem é legal o canal dele Cuidado ai, o Gnarr tá ai Ele faz uns horários muito... Pô, ontem eu tava assistindo uma stream, ai o Queen chegou lá E era tipo duas horas O que que você falou do Gnarr? Ah, que ele tava ai Mano, esse Thrasher é muito bom Pô, chama ele pra jogar Que empaixista lindade Que empaixista lindade Que empaixista lindade Todo mundo que eu adiciona nunca mais eu jogo É, eu faço isso também Nossa mano, esse maluco da hora Nossa, esse maluco mó da hora adiciona ele Você lembra do Raul Beleza lá? Eu lembro Raul Beleza foi um camarada que apareceu lá no Grand Shade Eu lembro Me ajudou pra caralho Um dia ele simplesmente sumiu cara Nunca mais ele apareceu Nunca mais jogou É enfurecido É enfurecido Lou Sua equipe destruiu uma torre Nem vale o esforço Sua equipe destruiu uma torre Olha ele Você montou a hora Grand Shade Ô mano, foi o Felipe começar a stream aqui e ele começou a jogar bem mesmo Verdade né, eu fico melhor quando tem pessoas olhando pra mim É o que eu falei mano Eu tava muito enferrujado É uma foto quando jogava de carry Tem duas pessoas assim Mas tranquilo, eu não vou contar pra ninguém Cadê a galera mano? Tá só morrendo ainda gente Até o... O Lamoita saiu Até o Lamoita saiu mano Lutar contra o mal? Eu adoro isso Eu perdi a esperança na humanidade Aí eu perdi a esperança na humanidade Foi interessante que teve uma galera que ficou mal animada a princípio e depois nunca mais apareceu né Pois é E ontem a gente comentou sobre streamar low O cara é mó feliz também É um lowzinho Mesma coisa que aconteceu com o Fortnite né Foi Nossa, o Fortnite ainda teve gente que reclamou Nossa, só joga pra Fortnite É por isso que eu improviso Cara, a gente faz uma stream de 3 horas velho Não dá pra gente ficar fazendo muito jogo se a gente não quiser fazer nada Onde é? Onde é? Foi no mid Um aliado foi eliminado O verdadeiro guardião estelar nunca se apaga Esse nocturno é mó ruim Verdade Vou pegar o emulador e fazer um stream de Super Mario World agora Oh, Super Mario World 4 era mó da hora velho Vai da hora que Super Mario World dá pra jogar nós dois daí né Tem dois controles aí, não tem? Tem Ah, então tá tudo sobre controle Nossa, viadinho Top hein Coitado pra colocar até o de Xbox também Ah, eu vou ser salado Ajuda aqui Sou LED? Brilhe mais que todos e ninguém verá o que está do Negesto Ah, eu vou ser salado Sou LED? Nossa, parece mó cota aqui no jogo Ai ai Mata ele, filho Gostaria de ter matado Mas a visgui não deixou Pô, seria mó bom se tivesse um esquemão pra tipo fazer o videogame ser transmitido no PC né cara É Aí mano, com a sua pele jogar muito Placa de captura Ah Ai, água gelada Ai, tem uma coisa no meu pé Não tem dinheiro pra comprar uma placa de captura Pra ver o que? É a vida Daí dava pra gente jogar o do do Yu Uma da hora Verdade mano, nunca zerei ele Não tem dinheiro Que nem vencer Que nem vencer Neutralizado Isso Daí de vencer Que? Ah, os caras deram a surrender Não, ruim de final Aí GG Easy O mano, nem parece que eu dei triple kill solo hoje Né? Vitória É, qual que acontece? Igual aquele dia, eu joguei mó ruim Nem parece que é o mesmo cara que tá jogando agora É que vocês não tão jogando ranqueada Se vocês jogavam, começam a jogar ranqueada Vocês começam a se perder Vocês não tavam ranqueada Ainda dei menos dano que a Cassiopeia ainda Só não deu mais dano que o Kappa Claro E o Manolo lá? Agora a gente tá perdendo o Puchosuki Tem uns três O Thresh deu mais dano que o Kappa E a Akars A Kappa Jungle foi assim Lindo, né? Oh, verdade Eu tô ali Pô, verdade Vê se meu baú lá Agora abre Aí é sacanagem Os cara falaram pra mim Catar o baú aqui Eu catei o baú E não dá pra abrir ele Vamo lá Maldade, supremo Maldade, supremo Ai, nossa, no city Aceitei Aceitei É Pogar Eu digo, Pogar, você disse? Sempre Pô, tio, isso aqui tá com cinco, pelo menos Não, não Pra mim tá três aqui Não, não Pra mim tá três aqui Galero, assista a Taverna Two Gamers Two Gamers Two Gamers Two Gamers Taverna Two Gamers É esse aqui, né, Dan? É É E aí, eu como pai Só dá o ok? Dá o ok Aí eu coloquei ele no cantinho pra ele ficar lá em cima Ou, a stream do Tsukita tem um negócio que quando você manda o nome da música, ele vai o bot colocar pra tocar Sei lá Coloca em cima aí Isso Aqui? Olha aí, ó É, tem como configurar esse Maldade, eu tava colocando música pra tocar Tá na live Pra ver se aparece quantos tem É isso Tá aparecendo já? Tá Legal Viu? O bom de poder fazer isso aqui, ó, é que daí essa tela não aparece na live É, mas pro Xbox lá não funciona É porque você não configurou É porque você não configurou É porque você não configurou Ah, mas daí a tela lá do jogo desse botão funciona Ele não é o jogo, cara Porque quando era o... Skarving? Eu conseguia fazer isso Sei lá Que milagre, ninguém pegou o EZ lá Aceito a missão Eu não pego a de tirador ainda ... ... ... ... ... ... Rivenpup Alô? Alô? O Brown ficaria bom com uma caída? Ficaria. Porque daí ela estaca a passiva dele, vai stunar, e daí ela consegue stuncar a passiva dela. Mas com a Shaea também ficou bom, mano. Por causa do bind dela. Enraiz. 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 Só é, só é. Devolve minhas Beyblades. Devolve minhas Beyblades. Ah, é você que tá usando os comandos pra movimentar o chat? É, tá tão parado, assim. É que o Shadow e a Caveira não iam aparecer hoje. Ah, mas é uma mosquinha, pessoal. E a Queen que ficou toda animada aí que ia ter lauvinho. E o Lamoita que entrou e saiu. Sabe qual é o problema? Um dos maiores animadores do chat tá no lauvinho aqui comigo. É verdade. Quem mais fala no chat. É. Pode crer. E o Lamoita sozinho não anima o chat mais. Nieto, tchau, fã. É, tchau. O que é o Luiz? E aí? Nossa cara, como foi fraco hoje, hein? Esse jogo é importante. Pode crer Quarta-feira é dia de jogo É verdade, sempre de quarta-feira É vazio, né Mais de lado dessa riga, hein Tá Agora eu jogo em cima Agora eu vou jogar um fino Beleza, dá lá, mostra pra gente como que se faz Como se joga de pior Caraca, piora, piora Eu tenho skin projeto do Master I Com borda O louco aí é brabo Aí é monodedo, né Como que você tem board com a... Eu sou foda Porque eu gastei Um vintão Tec 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 A gente já parou pra pensar que os dois espectadores somos nós dois? Até a mãe saiu se partiu A gente tem essa possibilidade Aí, incentivo A gente tem essa possibilidade Espetadores, bananananana Ah não, Lourdes está aqui, é que o bagulho que não está contando direito Viu? É o que eu falei, não está contando direito esse negócio Teoricamente tem três pessoas assistindo A não ser que você mesmo não conte Você tem que pensar que sempre tem aquela galera que... Está assistindo, mas não tem a conta Sim Também estou saindo por causa de morte Estou saindo por causa de morte Alguma no jogo ainda existe? Oi? Existe se tem um português, cara? Que lindo O que existe se tem português? Quem será que fez, hein? O que existe se tem português? Comando o jogo Quem será que fez, hein? Nossa, muito obrigado, porque está lindo, cara Mas ele está muito foda, né? Igual quem criou, eu falei É, mano Igual o Singed Igual o Singed Oh, mano, que meta é esse? Que ninguém mais vai de TP na top lane Olha os bonecos que eles estão vindo Quê? Dependendo do familiar, né? Dependendo do familiar que morrer, a gente tem mais o que se foda Viu? É pelo boneco Se for um Phantom, também vai de item de armor Manjo de todos os atalhos É do mapa Tropas liberadas Eu não sou intrigante Fique comigo e vai dar tudo certo Ou não, eu não garanto nada Não tem como prever o caminho a partir Quem vai morrer? Ué, está falando muito no chat Ixi O cara quando começa com essa de Ah, vou cavar sua cova Ai, nossa, olha só como eu sou podão Vai ter que morrer em 2 segundos Hora de mostrar quem é o melhor Spoiler Sou eu Ih, que isso? Leza deu um spoiler Foi? Ai, ai, mano, velho De novo O boneco contou deu um spoiler Spoiler? Spoiler Por que? Porque ele falou spoiler Ah, não, velho Um verdadeiro guardião estelar nunca se apaga Ele falou Hora de ver quem é o melhor Spoiler Sou eu Ah, não, velho Não matei Galera que criou lá o grupo do WhatsApp Depois se iniciou Ah, mano Galera, eu acho que você ia fazer só um dia e acabou Era um projeto entre alunos Bota a cara na luz cósmica Você acha que não? Não Não, Lucas Mas aquele negócio Aquele projeto da escola É do que? Projeto Projeto Que o Shadow Party Tipo Mano, eu igual falei pra você Pra mim Eles vão lá Pra deixar ver As meninas da tarde, velho Não, mas Teoricamente era pra quê? Ah, porque a gente fica lendo poesia lá no site dele Por onde tem que ir direito? Pra fazer aquelas coisas de saco Doki Doki Eu falei zoar naquele dia, mas é exatamente isso Doki Doki É, eu falei ali mesmo, cara Eles vão lá Eu vou desculpar pra eles Poder enxavecar as meninas da tarde Pronto Igual Doki Doki Alguém vai acabar morrendo ainda ali Não, jamais Isso não é isso não Capa Nada de capa Então, velho Eu não entendi direito aquilo Porque particularmente, assim Eu Não me interesso De verdade Eu também não Cara, não Sabe por que eu não entendo a Selma, cara? Se eu tivesse que trabalhar na biblioteca, velho Eu ia fazer igual a Inês, cara E eu ficar parado lendo o livro o dia inteiro Não fica lá na biblioteca Só fazendo nada mesmo A Inês ficava lá Se eu ia lá na biblioteca Ela tava lá lendo Daí se eu queria pegar um livro Eu tava lá parado ali E tem dois alunos que iria pegar ali Se eu tivesse que fazer um projeto De sarau Pra gente ter que ir na escola de sábado Você foi? Aquele sábado lá? O sábado letivo, né? Por muito orgulhado aí, cara Sabe o que é pior, cara? Eu não sei coisa Ah não, lá vem os malucos na minha lane Tipo assim, tecnicamente a gente só tem que ir se tipo... Um aliado Ah velho, já tem um maluco na minha lane, mano O diretor meio que obrigar a gente Tipo, não, você tem que vir tanto Você fica com falta E mano, ali sim, cara Ganha só toda hora A maior parte dos diretor eles não dão a falta Aí tipo... Exceto tipo a Tereza, que era uma bosta Aí tipo, a Selma vem entrando essas merda Aí tipo, a gente tem que ir daí Porque tipo, ela tem mesmo três polos Eu vi lá uns professores que postaram foto e tal Daí toda vez ela pega o Paolo pra tocar alguma coisa lá Graças a Deus que eu não toco nada Senão ela ia ficar perturbando pra mim Acho que eu vou pedir pra primeira estrela umas canções Tanto, velho E umas boasas Não, a parte pior, cara Da coisa toda Daquele sarau é que assim Tipo, eu não sou obrigado aí Eu sou, mas não sou obrigado a participar Então podia tipo, ficar na sala dos professores trabalhando Que é o que eu fiz Eu adiantei todo o meu diário Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sonho Tem diário meu que já tá tipo, com conteúdo programático Do que eu vou aplicar no quarto trimestre Porque tipo, como é um conteúdo programático E eu planejo minhas aulas Eu posso fazer isso Aí beleza Tudo bonitinho Fala, eu trabalhando Fugindo das músicas Porque era a minha intenção Aí, velho Não, tipo, Hardgamer 1, 2, 3 Salve, Hardgamer Salve, Hardgamer Salve Tipo, chegou Minhas criaturas Que eu não vou falar quem é Mas teve que ter saído das Belezas do inferno, cara O que dá pra fazer aqui Tipo, pode sair Tipo, essa beleza Assim, do inferno Mas, tipo, vai bem profundo mesmo Que resolveu ensaiar pra cantar na igreja Na sala dos professores E aí, Pogger Oh, cuidado Olha aqui, tá aí Quem? Ah não, tá bem Tá bem Eu não sei Eu não sei O maluco foi atrás dos dois ainda, mano Que que é isso, velho? Eu não sei se, tipo Era música que realmente era muito longa Ou se, tipo Aquilo ficou longo na minha cabeça Mas, tipo Eu sei que, tipo Aquela música parecia uma eternidade E aquela merda Daquela música não acabava, velho E eu querendo preencher meus diários Querendo fazer minhas coisas Aí, tipo Puta, sabe? Você não tem nem paz pra poder trabalhar um minutinho, velho Tá, merda, cara Eu fui e você não pediu pra fazer Ah, tava lá O povo falando Se você olhar e falar assim Ah, mano Puta Essas músicas aí de igreja Já a gente encheu o saco Já Não dá pra você não ficar cantando Que eu quero trabalhar Aí vão te olhar igual Só tem isso Aí o povo olha e fala assim Minha coisa que eu queria Deus Aí já começa todo mundo Querer brigar comigo A gente não queria Enquanto tem atrito com ninguém Eu sei que, de repente A Ana Maria olhou pra mim E falou assim Lucas, eu acho que é o Paolo Que vai tocar lá Vamos assistir Eu olhei pra ela E falei Puta, vamos Foda, cara Foda mesmo Oh, essa mina é retardada Ela tá dando o B bem na minha frente É, bait Lutar contra o mal? Eu adoro isso Ai Saca só Eu nunca gostei de você escolher De tipo Sarau Concurso de talento Acho idiotico Acho idiotico Eu não sabia, cara Eu achei assim A pessoa da Louvável, cara Tipo Não, vai lá e participa Quem gosta Quem quer Nossa, mano Mas tipo Eu não vou citar nomes aqui Mas eu sei que o professor Tipo Se o aluno não viesse Pra apresentar o sarau Se eu ia ter nota Nem Ou seja, o bagulho não foi feito Por pessoas que gostavam E o amigo foi eliminado E que tinha amor pela coisa Tem muita gente que participou E que foi que é obrigado Eu não vou contar essas coisas Eu não vou mentir esse pequeno deslize Dos meus relatórios de expedição Eu não vou com nada, cara Não quer vir em quem Não quer vir em foda-se Depois reclama que a escola não tem nada Eu não gosto essas coisas Eu sou de outra vibe, cara Eu sou de outra vibe totalmente, cara Brilhe mais que todos E ninguém verá o que está planejando Ah não, mano De novo Maniga Maniga Mano Ela já me matou três vezes E está com o mesmo farm que eu Cara, não sei o que eu fiz pra matar ela Mas eu matei É o que importa Esse cara do pokémon Está aí voltado para spawner Paula E aí, cara Eu tenho um lá para só E ele é mal fraco Eu também A monopla é só um enfeite O talento é todo mesmo Só de um Kingaskan agora Para eu poder É... Para pegar todos os pokémons de canto Volta um Falta só o Kingaskan Foda Porque faltava para mim Kingaskan, Mr. Mine Aí o... O Guardião Estelar nunca se afasta Para o Briel Para o Briel não Para o Álvaro que passou para mim O Mr. Mine Eu tenho o Mr. Mine Agora eu tenho o T.B. Eu consegui ir chocando No vovular de Adorno É, eu choquei um Taurus, cara Eu só choquei em Lial, cara Parece queimoso Vamos aí Que meta é esse aqui? O Molko só vai de Ignite É sério, meu? Mano, eu falei para você, velho Depende do campeão Pô, mano, eu não sabia desse bagulho Nossa, cara Descobri que fazia uma cota Que não deu esse presente Um aliado foi eliminado Tem um conselho Ninguém diz que ele disse Não sei LULU Não vai mais Eu matei o Braun e olha onde eu estou Eita, mano eu mando muito melhor quando o mundo está prestes a ser destruído puta merda нутraveçado E aí, faltou mira Oh my god, you're dead My nigga, thank you Nossa, tem um presente aqui que eu peguei no sábado Não, não, não Tô ficando reverto ali Ah, veio lá, pode eu morrer de novo Olha lá mano, esse boneco é escuro Ah mano, tô chutado já Filtar não, já tem mais Não adianta chutar, não tem ninguém assistindo Ainda bem mano, eu já tô 1 barra 4 Eu e o Echo tamo competindo pra ver quem morre mais Sua torre foi destruída Não acredito que me convenceram a fazer isso Eu quase nunca sei o que eu tô procurando Mas eu sempre acho Expo Exploda os manopla Eu tô sempre aberto pras novas ideias Pras minhas novas ideias Ai ai Quando você tem talento não tem essa história de tiro de sorte Double kill E ai Eric, beleza mano? Seja bem vindo cara Matei mano, ai vei Felicidade do garoto Felicidade do garoto Eu acho que o Eric devia entrar em chamada com o Felipe e jogar junto Ele joga? Só colar mano Ah é? Pelo menos a gente não carrega E mano, é tudo ruim aqui, da nada não E ai, é bom pelo menos cara? Eu vi gente falando que as críticas não sabem de nada e que o filme é bom Mas Mas Eu conversei com um amigo, ele foi assistir e a namorada dele não gostou não Ele disse que o filme promete muito e tipo É bom, mas não é aquilo tudo não É tipo É tipo as infinidades Promete muito E tipo Diz que é muito bom Eric Tipo, promete muito e chega lá e não é tudo aquilo que eles prometeram, mas também não é um filme ruim Ah Eu adorei Batman vs Superman Ah, eu também gostei Lindo, lindo demais E a galera mete o pau mano, não sei o que a galera queria daquele filme Mesmo Liga da Justiça cara, eu achei que o filme foi muito bom Pô mano, a Bat Lane tá no top aqui Roubei aranguejo, roubei aranguejo Tô morto O Eric também é mola Ai Pra mim é GG top Pra mim é GG top É, eu tô quase levando minha torre Oi Oi A minha torre tava quase sendo levada Eu acho que o Eric chegou a jogar uma época com você, não chegou? Jogar comigo? Não sei velho Nunca lembro o nome das pessoas que jogam comigo Vé, eu não sabia nem que eu tinha o Sr. Pepto adicionado Eu acho que você tem o Eric adicionado também se pá Pô Eric, você ainda não chegou a jogar com o Ferita uma época? Pô, eu acho que você chegou a jogar com o Eric e o Teira Nossa, o Teira era bem cerdão isso aqui, cara Pode ser certo que você veio Eu vou lá e eu vejo por mim mesmo Eu vou lá e eu vejo por mim mesmo Eu vejo a possibilidade Eu acho que eles tão fazendo Que? Aralto Ele vai ligar o PC já Então não Eles tem microfone? Não sei se tem microfone, Eric Deu pra te pôr no chat ainda Eles vão fazer Dragon Eu acho A gente te coloca no Discord Um caminho conhecido é um caminho chato Ele disse que sim Tá fechou não Eu posso adicionar ele na parte? Não foi um erro Foi um... Eu acho que você pode, talvez Ixi É só teus arredores Meus arredores Meus arredores são molhados Lamaceios E provavelmente cheios de sanguessutos Posso ir Nem anda... E tem Kord? E tem Kord? Nem vai lá depois pra mim Isso me lembra de quando eu descobri a tumba espiral de Ekri. Não, a gente tá pelo Discord. Tem Discord. Ai, que horror! É Discord, porque senão o Mormona ia conseguir ouvir vocês. A não ser que ele jogasse logo junto, né? Não, não é minha praia. Por que você já jogou? Ah, ele não gosta de nada que você tenha que, tipo, depender de um time. É complicado. Ah, mas ela não depende tanto, tá ligado? Na partida passada eu tava morrendo e o Felipe ganhou. Ou seja, você dependeu de mim, você depende do time. É, é verdade. Não, mas você não dependeu do time. Ah, um beijo pra Raissa. Ah, se eu não tivesse um Crash ali, eu não tinha ganho. Felipe, Raissa, oi. Opa, boa noite Raissa. Boa noite. Parece que o mundo enlouqueceu. Felipe não tá vendo o shot e ele tá só jogando. Ele é uma Flash sequence. Quando o Beni está emezanto... O mundo não foi eliminado. O aliado foi eliminado. Tão subindo ai hein Eu mato eles Ai, água gelada, ai tem uma coisa no meu pé É, tentei né Baitado Baitado Mano, não sabia que ele tava lá não Tava sobrão Exploradores de verdade seguem a bússola do seu instinto Pô, estão fortes, sei lá mano Brown, Zion, Rigg Tá complicado Tá me falando que a ideia não tomar banho Tô fazendo brinders Vai ser mó da hora, vai ser a primeira vez que a gente vai ter quatro pessoas falando que você não tá de mim Ah, se o David aparecer, é cinco pessoas Mano, ninguém viu essa minha jogada agora Se o David aparecer, só um sim E se o Teiran aparecer, também Deve ser seis, cara Eu tenho o Teiran no Discord Não tão lá ainda? Não sei Eu vou olhar depois Parece perigoso Toma aí Bate, bate A gente podia ter colocado a câmera, né Fê? Podia Dá pra pôr ainda, depois dessa partida aqui A lateral é ela Mas se eu não encarno desse negócio de câmera, por que você não encarna um negócio de câmera? Não creio que você corre de câmera porque... Exploda os Manopla! Se bem que vai mostrar só você, eu acho, porque... Ah, vai mostrar você aí no fundinho Não, mas vai ficar uma babincinha toda? Ai... Ai... Aí... Nia... Como era uma das que? É assim ó É assim ó Se não é feito de poder Estelar, não vale o esforço Os caras já pedindo surrender, eu dei não O cara nem espera a partida acabar para enfiar a câmera no buraquinho Neutralizado, sua torre foi destruída Exploradores de verdade seguem a bússola do seu instinto Vem nós, Eko, seu pedido chocadeiro Sua equipe destruiu uma torre Oh, vou puxar a top lane Carai, que susto mano O privado ai Oh, já estava no discord e abriu outro Manda para mim seu código do discord ou... Ué, manda... Ou privado, ou via... Whatsapp Mano, muito burra velho Eu tenho que admitir, o uniforme até que é legal Ah, claro... A nossa espera Vou achar aqui Ah, ótimo Ah, mas os caras ficam dando solo na jungle ai, né? E umas rosas Poggers 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 Ah, vai, eu vou ficar expletando aqui mano Não tem como prever o caminho a frente Por isso que eu improviso Eu sei que se eu aceitar ai, ó... Eu vou te colar O verdadeiro guardião estelar nunca se aparta O verdadeiro guardião estelar nunca se aparta O pessoal que ta vindo aqui Nossa Tô chamando o Eric Tô chamando o Eric Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído Cristian, cara do X Ah mano, tu tá querendo comprar briga à toa, velho Salve Salve Salve, mano Salve, mano Vê, a conexão está parecendo bonitinho Que? Saca só Como que você não estabeleceu bonitinho O caralho O caralho Já joga sozinho com o Thales Tá, tá, você joga só com o Felipe Sozinho com o Thales Então depois você adiciona o Felipe Ele aqui ainda adicionado Quando a gente for agora Quando a gente for agora eu adiciono Guardião estelar pra sempre E aí Tá na partida aí, espera Tendo uma atualização Que isso, mano E aí Nossa, mano, olha o dano dessa mina Mano, eu morri de aides ali, velho Sério, cara, eu tava fora do alcance dela e morri E aí Ai, ai, acabou Já era, tá dando muito dano essa desgraça aí Onde que ela matou 18 pessoas, velho? Mano, na moral, cara Eu nem vi essa desgraça pegar tanta kill Fiz o mascarado Fiz o mascarado Salve, manito Aqui já tá entrando Tava tendo uma atualização Mas agora já tá entrando É, é, aqui atualizou É real É essa atualização E como que eu vou deixar isso aqui, mano? Tá entrando Não tem onde pôr não, mano Quer deixar pra uma outra hora? É melhor a gente arrumar alguma coisa Nem que seja Só pôr uma caixa aqui atrás pra deixar isso aqui assim Sei lá, mano Tá certo, deixa pra uma outra hora Eu vou working Tu vai afirmar ainda, tem que esperar Vocês vão indo aí Não, Liz, que a hora de ser... Deu uma entrada aqui Espera um pouquinho até o... Vai demorar muito ainda aí, é, Eric? Não sei A internet que me passa indo rapidinho até, mas... Não dá pra saber Não dá pra saber, ótimo Ah, o Phil não colabora Acabou de começar até o nosso Tô fazendo rápido Ah... Eu pentei meu cabelo à toa Ah, mano Eu tentei aqui, você viu? É, até melhor aqui no web Porque eu tô com uma coceira no olho Eu vou... Ah, claro, vai dar pra ver mesmo aqui da web O olho vermelho Colinho de maconha Colinho de maconha Agora fica desfarçando aí Aham Fumou meia maconha Mano Mano, foda que o fio do bagulho não colabora agora, velho Vou jogar Tá dando preto Tá dando preto Tá dando preto Trata a porta Era pra funcionar, mano Funcionar, mano Ai, ai Eu acho que eu tô aqui, eu vou perceber que é bem diferente aqui A gente já tá mais na frente lá no... Na live, tá muito atrasado Uhum E aí, cara E aí Um minutinho e já Um minutinho e já E aí, Pantale, a gente não responde Tá ligado a jogar junto, você também? Eu ajudei se ele vai querer Tá chegando, cara Pô, garai Cliquei no bagulho errado aqui Tá funcionando, eu acho não, cara Clica Clica lá nas procurações da câmera Pra ver se... Pô, onde eu vejo isso? Live de casa? Tá, não é o WebCube É dispositivo, assim É que os caras lá falaram o WebCube Que as caras lá falaram Hã... Três... Sim, mano, acho que é muito preto. Obrigado. Mano, esse bagulho nunca dá certo. O problema é que ele vai falar para iniciar no Windows XP. E como administrador. E é profissional? O cara é profissional? Mano, o Lama ainda está em outra stream, velho. Olha só lá no item. Decepção. O Lama está na stream do Tio Sukit. Ah, então está perdoado. O Lama está lá no Tio Sukit. Link do Fear aqui na live. Que isso? Ah, não. Vai, vai, vai. Está muito trampo isso daí já. Estou falando. O que você está começando a falar? É que ele estava tentando colocar a webcam aqui. Mas não vai nem ligar. Aqui já está quase. Já está aplicando. O som base de vocês aqui. Ok? Ok. A luz. Vou parar. Vou clicar, né? É profissional. Vou mandar a solicitação para vocês. Vou colocar o link da live. Vou colocar o link da live. para ver o que você apareceu aqui. E se amém. E aí. E aí. o Thales é só chato. Já foi faz tempo. Está no 100%. Aí não vai. É assim mesmo. Demora um pouquinho. É meio bugado essa bosta. E o Thales? O Thales não respondeu nada. O Thales não respondeu nada. Deve estar jogando Fortnite. Que maravilhoso. É a definição dele. O Tsukita tem 7 pessoas assistindo agora. E nós 5. Falei que a gente vai na disputa entre nós e o Tsukita para ver quem tem anos. Eu acho que tu está com 8. Eu acho que tu está com 8. E aí mano. Em que role a gente está aqui? Crianças. Eu estou indo de ADC, ele está indo de top. E eu estou brigando para jogar de EZ. É isso aí. Olha a situação de vocês aqui. Thales não respondeu nada até agora. Então pelo jeito não vem. Maravilha. Porra é. O que tem aqui? É doido. Deixa eu ver o Pepsi que ele joga. Eu jogo mal mano. Joga bem para caramba mano. Carrega nós todos os partidos. Aqui nós é prata 1. Ele está no aré. Quem está no aré? O Thales. Ele já está jogando faz tempo já. Caramba. Ele já está jogando? Já estou raiando daqui. Eu sou prata 1. Eu sou prata 3 mano. Ah a gente está jogando com ouro. O David de ouro. O David de ouro. O David de ouro. O David de ouro. O que a hora a gente ir? O que a hora a gente ir? O que a gente tem que configurar tudo? Já vi, já vi. Mas era para ficar velho. Agora você quer né Thales? Se quiser me esperar. Mas vai demorar ainda galera. Caralho. Quanto tempo ainda mais ou menos. Vamos ver quanto tempo da partida dele. Deixa eu ver aqui. Dá para ver pela outra parte. Maninho, está acabando. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Para ver se está acabando. Ele está jogando 24 minutos. Acho que vai demorar uns 3 minutos mais ou menos. Santos, se não achar a partida até lá. Já adicionou ele? Hummm... Não. Vou mandar aqui o nick do Thales para o ver. Manda o nick do Thales para o ver. Manda o nick do Thales para o ver. Do... É, do Twitch. Deixa eu ver quem que o Pepsie é main aqui. Nossa, o cara joga de Sing. É esse o nome aí no... No Coisa mesmo, no LoL. É isso? É só isso. Feira. Nossa, o cara é muito... O Pepsie é meio estranho. É main Morgana, Kled e Singed. Qual que é a lógica? É que eu jogo um Morgana top. Jesus Cristo. Ainda bem que eu nunca joguei contra você. Pode mandar. Eu jogo Morgana top, Kled top, Singed top. Aí eu jogava Ivern, Jungle. Na minha conta, meus mains tá... É triste também. Não posso falar nada não. Ô, DT, por que o solo, mano? Jilaui. Jilaui. Minas. A invés é só justificação do Teirão, mano. Que cancerismo. Que cancerismo. Mão bonitinha fica, né? Eu ganhei no baúzinho. Jogando normal, meio tryhard ou é... Forfã? Forfã. Forfã, mano. Tryhard não é comigo não. Justiça. E aí você até abandona a partida. Na verdade é tryhard, tá ligado? Só que eu sou ruim. Hard e é ruim! Eu queria muito abrir esse baú do Artesão, mano. Chave... Não dá, mano. Tá bugado essa bosta, velho. Ele sai, da partida dele achou a partida Nossa, ele saiu a partida? Puta que pariu Ele iniciou a partida aí Ah, não, não, a gente tá na seleção ainda, é só esperar Ah, mas ele vai ficar 5 minutos Falou pra gente esperar A gente vai tomar bud 5 minutos, mano Não, mano, a primeira vez não Certeza? Certeza, ué Tá lá, hein Tá bom, bora bem É igual se você quita uma vez a partida, você não toma bud Você toma bud depois, na próxima Não atura para os todos Sei lá, hein, mano É, mas tem a bud... Ô, aí, ó, o cara trolou, mano Ô, cê, pé Ô, aí Eu vou dividir no nono top Vai sua bunda que você vai Você não vai de nada, não Já tá na minha rota principal e o cara ainda vai dar... Cê quitou e os caras não? É? Cê quitou e os caras não? Não Não O cara boniu... Ah, que bem que os caras lá já ia bonir mesmo Ainda bem que a gente... Aí, ó, tá vendo? Ó, viu? Me finga aí Jogador de seguido, safado Espero agora, quando chegar em mim, eu indo pra EPS e a gente quita e Thales vem É, mano, vai, quita aí, mano Não, tem que esperar a seleção passar, senão dá ruim Mano, eu já usei a webcam pra testar a gravação lá mesmo Ainda bem que cê quitou, mano, era um maluco suporte O perfeita pra lá do bom, o Thales é a minha suporte Deveria ter tentado eu clicar aqui assim, ó Isso nem eu fiz outra vez pra ver se ia, né? Ficou um troncaçadinho, velho Triste Onde é isso? Pessoal, vou te inscrever e sair correndo Deus abençoe quem tá lendo Cara, o Bebs é terrível O Bebs tem um mapa muito estranho no top, velho Mano, o Bebs é muito doente Você tinha que ver o David me inscrevendo, mas ele É o cara cabeludo e nerd Nerdão Ah, mas de vôlei, Bertrand, o cara joga de vôlei, velho Para, hein Cinco minutos, se tiver, nós batendo o Bebs É, convida o maluco Chama, filho da puta Cadê convidar pra partida Foi embora? É, não Não deu Não deu Deixa pra lá, gente, pra mim Ó, o David chegou, ó, o David Aí, David Aí, David, porra Pronto, vai ter que esperar agora o David também Logo aí, David Cheguei, espera Não, não quero esperar Mas espero o David Porque não é que a gente espera a partida Tá, que me avisa que vai comer É uma lástima mesmo Já convidaram o Manolão O Teira É Ele tá comendo Ah, mas ele não usa as mãos pra comer Nossa Não mesmo, vai que nem eu, cara Coloca o prato assim em cima da mesinha e vai comendo Não, como de canudinho E aí? Sentido Manda o link do Discord pra ele Tava na casa em mim Ah, eu Discord, então não tá aprendendo a minha vida Ó, vou colocar o EZ aqui de ícone pra pensarem que eu sou mono EZ Não tenho nem maestria com o boné Você não consegue adicionar ele no grupo? Com conta nova no Discord, eu tô sem ninguém Eu vou adicionar todo mundo aqui Eu adicionei ele agora É, tem, tem Coloca ele lá no grupo Pre Tem móveis de viado Como que faz pra adicionar alguém? Tem que clicar no mais Lá em cima Lá em cima tem mais No Discord Tem um bonequinho com mais atrás dele Tem mandorim aqui É Isso não é um carinha com uma faca enfiada nas costas Meu Deus É isso, maluco, O Teira Nossa, tem um bonequinho aqui O quê? É um bonequinho aqui, O Teira É, é do Boku no Hiro Boku no Pico Olha, o nome dele é do Teira É do Discord E é... O Maiawa O Maiawa O Maiawa O Maiawa A gente tem que esperar a criação Eu acho que é esse maluco, eu não tenho certeza E aí o cara saiu, mano Era o Teira mesmo? Não sei O que? O que tá Ares falando no barraco? Vai ser engraçado se o cara falar que não Aí você é nem malucatoso Aí você pergunta, quem que é aquele cara? Ele saiu da onde? Do... Da Cal? Da Cal? Tá na Discord? Não, ele ainda tá na Cal, só que ele não atendeu Tamo Discord Ah tá, pô Aí você confundiu, não é em japonês É gregos Isso é um... Que vambora? Alô? Alô? Meu Deus, tô muito rápido, calma Ah, tem que tomar o fogo na internet Que? Você fala aí Meu Deus, isso aqui vai virar uma alazona Esse moleque bêbado é o Thales É o Thales Vamos tirar um aqui que tá difícil Oh, Dave disse que três minutos ele entra Caralho, mano Todo mundo três minutos Ah, mano, vou no banheiro, velho Rapidão Enquanto isso aqui, vamos cantar a música todo mundo junto O que vocês acham? Ô, Felipe, Felipe, tá aí ainda Não foi ele não Foi ele que foi ele Ah Foi retocar a maquiagem Colocava ranqueada flexível, pelo menos Ranqueada flexível, ele mandou o porco Não, não O Teira disse Não, não Eu sou bichona Ô, 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 Thales Thales Aproveita Aproveita e respira Aí, ó Chegou o David Põe ele no grupo aqui também, caralho Nossa, que violência gratuito É, nóis Tão jogando com a Fernanda Os caras me chamam do nada Tem mais gente aqui jogando com a gente do que assistindo a gente Ah, é complicado Virar o que tá acontecendo aqui Joga Agora você é ciborgue Chama, chama Alô, alô Alô Eu tô aqui, ó Alô 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 Alô, tá aqui Tá aqui Entra no Discord Ah, entra pelo Discord, filho Já montei o ciborgue pelo LoL, mano Não quero nem saber Entra pelo Discord D, 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 Discord D, 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 Discord Alô Alô, alô Alô Alô, mano Alô, mano Alô, mano Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Tão com um segundo de ban É, tava um segundo de ban, mas tava com ban Esqueci de fechar a porta, né Ué, o que aconteceu, mano? Pra mim, bugou Aí, entra de novo Aí, Peps, você troca Peps, você troca Peps, você troca Na hora de mandar link de hentai O cara tá aí, né? Na hora de aceitar a partida Nossa Você tá fazendo eco, velho Do cliente Aí, não foi eu que não aceitei Aí, o Eric não aceitei Ô, Eric Eu aceitei Meu Deus, mas cada um vai errar uma vez também? Eu não vou aceitar nessa, pô Aí, saco Boa, 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 foi Eu sou first pick, eu vou de brand Last pick, mano Essa é a live mais incrível de todo o canal Manda o grupo do Discord Lá no... Aí Aqui em desenho, já participa Assim Bate um papo Nem sei que... só coloquei Tá vingando comigo, eu e o Arthur também Ô, banha aí Não, sai louco Tá vileira, velho Entrou um hentai Entrou um hentai aqui agora Vai ser mais um falando Que taria essa que virou Discord Quanto hentai era esse hentai Saiu? Discord causando discord nas amizades De, 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 de tarde Ai, meu Deus A vileira tá bravo, ó Ô, Brangle Tô falando que tá fazendo eco Cara, tá todo mundo em calma A gente vai super ganhar Quem que tá falando que tá fazendo eco? Eu, eu, eu Tô falando que tá fazendo eco No LoL e no Discord Desliga o microfone do LoL Desliga a live também Não, desliga a live Não, desliga a live Não, desliga pra ela É, porque se eu desligar a live eu paro de ver Meu perco viu, cara Não, deixa eu montar Coloca o volume da live no zero Eu já mutei aqui a live Eu nem tô na live Como você tá na live, mano? Agora vai dar Agora vai dar Report, report O que que é isso? Que arrofa? Calma, Luca Calma, Luca Calma, Luca Eu tô até enxota agora Ainda na live, David Não vou tirar vermelho no time não, Abla Ah, já tô no shopping Não mistura live com escola Não quero saber, mano Já tô na live Muito bem Eu tô deprimido Dá dinheiro Quem é que vai ser meu suporte? Deirã? Sem a santa paciência comigo hein, Deirã Lixo, eu dei ser lixo Não sabe farmar velho, pelo amor de Deus X1 lixo Nossa, reporta ele, reporta X1 então Nossa, eu tô contra um VEG Eu nem sei mais quem tá falando Eu sou eu Essa ideia era o Pepsi, mano É sério Ó, é bem simples O que tem voz de Demo morrendo é alteira Com certeza O que tem voz de que curte pegar a louquinha É o David É Ai, Fogger Quem tem cara de guai da ban É o Pepsi É o Pepsi É o Pepsi É o Eric Mano, a gente tá contra mim Ele vai perder muito esse bot Muito Olha o tamanho do espreito dessa no esporte Ou, quer dizer É Vou ter que fechar esse aqui não O Eric nem um padrinho Que gelida Trollou, mano É Aí a live vai ficar mais 18 Ó, mó da hora essa Riven fliperando Aham Ficou certinho É muito da hora Fon 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 Ó a zona que já tá isso aqui Fui Fui Fon É legal que essa treta toda aí não desce Não, porque essa aí configura a rola aí É, tá tirando Ô Tales, a gente Eu coloquei dois modos de gravação pra gravar em janelas específicas Eu vou gravar o launcher do Lou E depois você vai gravar esse outro launcher Ô Lou, tá em hackers, hein Hackers, né O programador profissional O da hora é que a Camille não tá carregando, vai ser remakes aí. Tá conhecendo o nome do outro tamanho. O Sr. Pepsi pra mim também tá 80%, então é pobre. E é verdade. Quem ficar off é um repórter já. Aí obviamente né mano. Depois dessa aí você até ficou 100%. Repórter nunca. Repórter intimidador, respeito. Falar de repórter o cara até carrega, menos a Camille, a Camille é do gueto, ela não carrega. Só porque a gente falou. Foi falado, começou a carregar. Olha aí, ameaça. Tá jogando no tablet do Ben 10. Ben 10. Tá jogando no microondas né mano. Tá jogando na net de padaria, eu respeito o cara. O amigo não respeita meu Samy, você vai. Ele deu no impulso dele, e agora é mais bonito, é o Ben 10. O Thales é o melhor daqui. Nossa cara, aquela abertura do Ben 10. É muito horrível. Tá que pariu. Eu teria vergonha de falar que eu tinha feito aquilo. Jesus acabou dando. Tipo, deu dinheiro, deu dinheiro. O cara encheu um rabo de dinheiro. Encheu. Com certeza. Eu teria vergonha de falar não, cara. Por isso que ele fez um reboot do negócio. Nossa, você viu que sua rainha tá com quebradinho? Eu vi. Triste. Pode crer. Mas se precisar de um era, ele ia resolver essa chamada ainda. Ó, tá cantando. Ele te decorou. Ache, cara. São nossos poderes, aqui é um barateiro de inimigos. Nossa senhora, não tá acontecendo. Os números estão muito pequenos. Começou aí? Vem ver aí. Ah, que legal, a música do LoL tá, a música do Mundial. Nossa vida. Tá ali pra 10 anos. Não sei. O LoL tá, o LoL tá, o LoL tá, o LoL tá. É, nós tuíra. O LoL tá, o LoL tá, o LoL tá, o LoL tá. Tchau, tô indo embora depois dessa. Olha os emotes, né? Olha os emotes, né? Não tá esse com o Red Min. Nossa senhora, o LoL tá. A gente tem 6 pessoas assistindo. E ela usando. Vixe, vixe, vixe. E uma narrando. É, backdoor, backdoor. Não, lógico. Eu sou narrador. Igual no... Backdoor, quatro caras no... Tem vídeo aqui. É claro que eu não falei nada sobre isso, porque eu não posso falar sobre essas coisas. Com certeza. Quem que tá gravando? Quem que tá jogando? Quem tá jogando? Quem tá jogando? Só eu. Você? Olha como eu sou bonito. É. Olha como eu sou bonito. Tá maravilha. Isso. Eu sou muito lindo. Nossa. Nossa, tem uma boneca muito viada dançando, né velho? Galhão. Que isso, velho. Eu tô até embaixo. Ele deu essa abertura de anime, velho. Ele deu essa abertura de anime, velho. Mano, isso... Ele deu essa abertura de um edge. É de a kid. Nossa, o edge é muito kid. Tem. Nossa, cara. Que buiolagem é essa, mano? A dancinha desse boneco. E o pior que é só desse boneco tá jogando. Não tem mais nenhum que tem. Quanto mais a maestria... E eu vago. Vago. Mentira. Tem vários bonecos que não dançam as gays. Listo. Agora, enquanto vocês dançavam aí, eu aparecia um monstrão. Monstrão? Monstrão? Que isso é o safado? Eu quero ficar aqui na torre pro cara me gankar. Vai aparecer um monstrão. Monstrão. Mas primeiro. Fodiu. Nossa, o caminho de jungle é embaçado. Que isso? Que isso, Rakan? Tá. Você tá bem, mano? Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Ai, errei. Vou puxar ele, tá ligado? Morri. 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 Iiii. Gank nível 1, mano. Gank é level 1, hein? Cadê o jungle? GG jungle é lixo, velho. GG jungle é lixo. Por mim é GG jungle. Por mim é GG jungle também. Por mim é GG jungle também. Por mim é GG jungle. Não. Gank é level 1, hein? Gank é level 1, né? A Camila ganhou. É? Ai, morri. Podem ficar aí só atrás das lorinhas lá e não... Janga, mano. Que isso, que isso. Olha lá a dona invidia nos caras. Mano, jungle ela tá... Calma velho. Não importa nem... Janga, eu quero ser do lado. Tá sem o flash. Tá sem ignite. Eu tava sem o W, não sei como saiu. Ele tá sem o que? O Zed tá sem ignite. Safe. Boa, mas eu vou voltar a base porque eu tô com medo de apanhar pro Zed. Cagão oficial do ano. Ah, desgraça. Calma. Calma. Eu fui um negócio errado aqui. Segráfico, 150 ml. Ai, meu Deus do céu. Calma. Aí, morreu de novo, né? Ou não. Ou não. Eu tô fazendo intriga da oposição. Eu tô com um modo de farm. Tô passando fome. Nanananana. Fome dá, pra não me dar fome. Agora a gente passou por um instante. Eu preciso... Esse Zed tá muito perseguindo. Mas é ele que tá defendendo ou a gente que tá sumindo? Não. Não, só adorando. Jamais tá adorando. Jamais tá adorando. Tem como resistir? Então, ele que tá descendo. Ela tá indo, né? Por que, cara? A gente podia tá subindo. E assim, os dois começavam a crescer juntos, mano. É mesmo, né? Já teve muito dois, né? A gente perdeu muito aqui, né? Pá. 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 Tem que sentinar ela aqui. Pô, o Zed tá com oito pessoas. Agora ele tá com cinco. Né, Og... Que variável foi. Caraca, eu fiz o nosso. Aiiiii... Fidando a Mainheaven. Pegaço do que mais? Pegaço do que mais? Pegaço do que mais? Pegaço do que mais? Mentira que você pegou... Ah, eu parei não. O Mainheaven eu já não considero nem amigo mais. Boa noite, pés. Boa noite. Fica aqui, né? Fica cantando a música do Alan e me encanta a nossa Taverna. Não, que é a música de vocês. Vai na Taverneiro, me mostrou o banheiro. Fica muito. Ai, ai, ai. Fiquei meio sem mana. Fora o Fafum. Ficou bem o Minion, haha, otário. Aí, maldade, hein. Ou será que eu deixei você pegar um Minion? Hummm... Reflitão. Aí o Vest tá passando sim. Acho que o Vest foi base. Pô, vou tentar descer bota. A Camila tá pela bot, sai. Tá guardado? Tem um cachorro latindo. Tem, tem. Que? Ô mano, pra vocês, essa maquininha tá atirando ainda. Pô, tá bugado. Provavelmente tá bugado. Aqui, ó. Aqui tá vendo ela atirando? Eu tô, velho. Fala com uma large pra mim, alguém que tiver aí, eu tô sem. Obrigado. Fala com uma large aqui, ó. Fala com uma large aqui, ó. Pra mim? ADP? Se quiser, também. Eu tenho uma pink, mas vou deixar aqui no rio. Nossa, o Vest tá muito forte. Aí, agora eu coloco, ó. Ó aqui ó, Camila. O de bem. Dá pra mim comprar gotinha. Camila tá aqui, ó. Tá vendo aí? Tô cheio de visão. Ai, usou vacuinha rápido. Meu Deus do céu. Ah, isso vale 10 vezes mais que esse preço. Pô, eu não creio. Tô com 4 de farm, isso é muito bom. O Ioi saiu do grupo. Quem que é esse Ioi que tava no grupo? Para. Nossa, ele não vai no Refugnite. Eu tô muito cristo. Siga aí, pode tirar. Ai, gente, eu saio. Ai, estou bebendo de álcool. Vamo aí. Credo. Tá bom? Calma, calma aí. Olha o cara subindo ai, tem um cara subindo ai, tem um cara subindo ai, tem um cara subindo ai. Carma, Carma. O Pyke vai roubar seu blue aí, mano. Não é karma, é o Pyke. Tanto faz, mano. Opa, hoje não. Tanto faz, tem nada a ver. Se eu consigo invisível eu to com medo. Ah, o Pyke tá. Mano, você faz um tem útil? Não. Dá pra ver se ele não mata. Opa, tem útil! Pega! Pega, pega, pega! Pega! Pega, pega o MF! Pega o MF! Pô, MF! Aqui o de graça pro Zed porque... Django ali. É nozes com castanho. Que legal, quando mata alguma pessoa toca live. Que legal. MF e R. E a outra pode estar bem. Ó o Zed! Aliado. Não, mano. Cancei de você. Ô, Eric. Quer ir top e eu vou mid? Aí, é. Você vai passar mais mapos Zed? Não queria falar nada, não. Não vai nada, velho. Eu tô sempre dando novas ideias. Aí, sabe tudo. Liga a flash. Pode entrar. Sim. Sim. É que o Eric assiste grátis do M&A, sabe? Não sabe das coisas. Meu, tinha um garoto, cara. E uma pessoa daí tem que ser de fora. Oi? E uma pessoa daí tem que ser de fora. É, mesmo. Como assim? Com cinco pessoas da partida. Com cinco pessoas jogando, pô. Falou? Eu acho que eu tô moscando. É verdade. Vocês estão em quatro. Não, é também em cinco. Não, vocês estão em cinco. Não, vocês estão em cinco. Então, Logo, né? Logo. Não, não, não. Camila é do time inimigo. Olha só. Tá. Tô lindo. Cacame já o jungle em inimigos, entendeu? Por isso que ela matou a gente no começo da partida. O que eu tô aqui com a Riven forte, velho? Eu não tô bom com fé. Calma aí, Mel. O tio já tá voltando. Relaxa. Cadê essa Riven? Parece que o mundo enlouqueceu. Já tô pegando. Tô. Mill é demais, né, River? Quer virar neles, GG? Ah, logo eles vão trocar de lentes. Aqui, na Amaral, vai passar a forma no top. Vai nem, Messi, vai nem, Messi. Ó, trocaram. Você sabe que jogando, eu jogando, você joga. Brinca e eu não boto esse jogo. Cuidado, hein? Ô, no midi mais fácil. Ó, ó a Camille ali, ó. Cuidado. Eu tenho ulti pra dar calma. Ah, cara, é isso. Parece ser choque, mano. Nossa. Nossa. Nossa, não deu range pra montar. Uh, uh, uh. Puta! Ah, e sim é a melhor parte dele, cara. Ah, cadê a range? Na ulti, mano. Na ulti, mano. Na de Angó. Ah, qual é? É o Deno-Block. Eu fui atar na caminhada, aí eu parei, tá ligado? Eu comecei a andar, aí eu fui outing no pike sem querer, velho. O que é isso? É o Deno-Block. É o Deno-Block. A oportunidade e recompensa que eles fizeram. E aí, Oniyaka! Nossa. Pô, esse campeão tá mó bem vermelho de vocês. Vai, Eric, tá com o quê? Ô, não dá pra montar Starry? O cara morreu pra Riven até no midi, velho. GG top lixo. Pra mim é GG de Angle. Eu tô midi, mano. Pra mim é GG de Angle. Pô, pode ir de midi, velho. Eu vou morrer de qualquer jeito. Quem que é o de Angle? É o David. É o David. Você falou que esse é ouro ainda, mano. É, mano. Ele é Raelo, velho. Raelo. Raelo. Ele tá jogando com a gente. Pessoal tá achando que eu tenho a minha estética. É. Não quero saber, cara. Vou ser o culpado. Sai, Eric. Todo mundo com a culpa dele. Ou é o senhor David aí? Camille de novo. Cadê o jungle? Não tem jungle. Aí todo mundo morre. Camille já foi no máximo de mim. Ei. Ó, eu só vou tirar o David do time e colocar Camille. Uuuuh, Clube. Que isso, cara. Boa. Ó. Boa noite, Queen. Salve. Salve, Queen. Bom dia. Oi, João. Luiz, ele deu mais intercedida, né, velho. Oh, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Pra lá, pra lá, pra lá. Faltava dúvida de adivinhar quem que assiste o Gratis. Quem? Que que? Quem assiste o Gratis. Tem útil, Evan? Eu, cara. Eu tô jogando de rei mendigo. Rei mendigo, quer dizer. Ah. Nossa, mano. Tá dando uma travada aqui. Rei mendigo. Rei mendigo. Eu adoro isso. Tá tendo uma travada monstra, cara. Tipo... Se tá num lado, de repente, você, tipo... Dá uma parada e vai pra outro canto, cara. Caraca, que isso, mano. Fiquei com 700 de Move Spirit. Eita, e o MSB, hein? Queria falar nada não. Vamos aí. Oh. Leg. Ah. Caralho! 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 Ah, mano. O cara me grabou no meio do meu E, velho. O cara me grabou no meio do E. Esse cara vai dar evalcê, mano. Não acredito, mano. Tô back. E o cara me grabou no meio do meu E. Olha a Camila ali, ó. Com certeza. E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Coitado é, mano? Que que é isso, mano? O cara pega a Nocturne, velho. É, mano. Tudo bem. Chutado. Oh, o Zed desceu. Confia que ainda vou fazer um Tripocan nesse jogo solo. Ah, tá. Ih, não vou mais fazer nada. Os caras é metade infernal agora. O cara passa mal com os monstos da Junta. Nossa, caramba. Ah, tá feio aqui, cara. Caralho! Aí eu fugi, tacou a torre e caiu. Aí bot lane. Aí Django League. Mas ele tá dando 17 de dano, velho. Que isso? 17 de dano. 17 de dano, fuggers. Fuggers do fuggers. Tem o King Miskwirt esperando o Thales da Rage. Vai Thales da Rage aí. Ah! What the fuck! Delores! Tem gente que me chega aqui. Ah não, mano. Errei o bagulho. Quem é mais da Rage aqui é o João. Todo mundo morrendo. Ai, buggers. É amiga do Thales, mano. Mentira. Ela vem quando Thales tá aqui. Ai, será que... Dá pra colocar ela na stream planil. Será que eu matou ela? É. Mata não, mano. Nossa, matou ainda, mano. Guardinho. Ó, tem ninguém lote, hein. Tô levando a minha miss, velho. Respeita a minha zona. É da rua. Ó, o Cyborg matou. Fuggers? Mano, tem um MF mínimo ali. E sabe quem é o Cyborg? Isso mesmo, só eu, o João. Gente. Gente. É isso, tá aqui, mano. Ai. Saiu. Nossa, imagina é do Eric dando Rage. Eu acho que eu nunca vi o Eric dando Rage. Eu também não. Ele já deu Rage até em mim, tá ligado? Mas a Rage não vai ser fácil, Thales. Você fala e dá vontade da Rage. Ai. Cheguei, gente. Relaxa. Vai, Zé, dá mais de 17 de dano. Dá mais de 17 de dano. Dá mais de 17 de dano. É. Boa, mano. Aí. Ó, o cara tá ruim. Ah não, ué. Errei o Fink, né? Manjo de todos os atalhos. Concelei o Fink do Fink. Melhor Fink do Oeste. Melhor Fink do Oeste. Aí, ó. Quem me criticou? Tô 3-1, viu? Tô 3-1-1. Eu tô 3-1 também. Não, ainda bem, cara. Ah, eu tô 4-0. Quem tá me criticando aí? Tô 3-1-2. Chupa. Eu tô... Eu tô... 40-0. 42-0. Ó, calma aí, Melt. Tão voltando. Bora pegar esses caras. Glória a Deus. Nação Brasileira. Glória a Deus. Tem que terminar a manopla é que daí eu confio. Calma a outra. Melhor Haka da minha rua, velho. Melhor Haka da minha rua, velho. É Haka terrível? Vira em The Heaven. Vira em The Heaven. Vira em The Heaven. Vira em The Heaven. Ixi. Agradeço a Deus, mano. Ai, meu pai. Nossa, mano. Nós matamos. Aê, mano. Fez uma pra Deus ver, hein, Felipe. Foto. É, eu apaguei a luz, né? De novo. Eu acho que vocês viram onde eu falo o time. Que a gente tá conquistando o profissional. Ah, mano. A gente ganhou. Aê. Aê, eu botei fé, mano. Aê, eu botei fé, mano. Loco, hein. É o Mundial lá, porque os caras reclamam muito lá. Como é o nome do time brasileiro lá? Cabum? 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 Ah, mano, Cabum. Tô tirando, né, mano? Ô, mano. Não sei qual um dos caras conseguiram passar, velho. Ah, o Flamengo jogou muito melhor. Flamengo jogou, cara. Se o Flamengo jogou melhor, gente. É, o Flamengo agora tem um time no LoL, mano. Eu acho que vocês devem montar um time. Vocês devem colocar o nome pro time de vocês. Qual será? Qual será? É o Power Guido. É ou não? Pode crer. Isso é horrível, cara. Eu acho que vocês viram ser os Taverneiros. Power Guido. O nosso time são o Gragas, velho. O Gragas do festival. O time de vocês devia se chamar os Taverneiros. É verdade. Dava pra usar o Gragas como ícone ainda. Só que ninguém joga de Gragas. Tá no Aran... Eu jogo com ele no Aran... Eu jogo com ele no Aran... Ah, eu pensei em colocar o Barbaro aqui. É que o Gragas é um cachaceiro aqui. São Aran... Alguém para o Barbaro? Cachaceiro não. Tá no Aran... A gente faz o seguinte. É tipo o cara que ninguém joga aí junto com o Barbaro. Conheça os seus arredores. Os arredores são molhados e lama 100. Vocês vão solicitar vermelhos. Nossa, eu não tenho ult. Naaaaaah... Aí eu não tenho mira. Vocês vão lutar? Que... Ó, o Zed tá lutendo aí. Pô, vai dar muito bom. Pô, vai dar muito bom. Vai dar bom. Eu quero montar time com nome de loja de informática, mano. Me respeite. É. Ponto. Nossa, mano... Esse Zed me deu muito dano. Esse Zed me deu muito dano, cara. Eu vou montar. Tá dando dano. Pô, mano. Esse Heiming Digger aí salvou a fight. Eu queria falar uma coisa. Minha mãe tá ligando na Netflix do quarto. Se eu lagar um pouquinho... Mano, não queria falar nada. Mas o Zed deu 400 de dano nessa fight. Pô, louco, hein. 17 de dano. Pô, você tinha que ver a última partida, mano. Dei 19 de dano. Nossa, eu lembro, hein. Mas por causa da skin, mano. A skin é... Ainda mais dama. Ainda mais dama. Queria falar que eu nunca acabei com a luta. Ponto. Com certeza. Eu só peguei errado mesmo. A gente tá ganhando. Isso mesmo? É. Por enquanto. Agora a gente sabe, né? É. Pode ser que... Pode ser que alguém trolle aqui. De nada. É. Quem será, né? Não sei, mano. Só queria falar que tem alguém em 0 barra 4 aí. Pô, louco. Eu queria ter uma em 0 barra 6 aí. Mas eu sou suporte. Eu sou suporte. Acho que foi parva. Acho que foi parva. Oh, derrubou aqui, mano. Você já quer relaxar com 0 barra... 4 aí. Sabe? Eu dou 40 barra 0, véi. Roubei o dragão. Nossa. Eu quero o farm. Chupa, matei um. Chupa, matei um. Chupa, matei um. Ah. O cara vai pegar o farm, filha da punta. Não vai. Ué, é a lane dele. Você é horrível, amigo. Oxi. Ó, o cabine tá aqui, mano. O cabine tá aqui, ó. Bora, gente. Eu mando muito melhor. Ó, eu tô até ali, velho. Vai cair, né? Ah, você acha que eu vou segurar? 1x2. O cara tá com 20 de farm. Eu acredito no meu potencial, mano. Ixi. Ai, ai. Ai, ai. Não deixa nem a catapa, mano. É maldito. É maldito. É maldito. É maldito. É maldito. É maldito. Flashou. Irelia flash. Mas eu levei um atão e matei. Cuidado aí. Não vem aí, não. Ai, a Riven tá aí. A Riven tá aí. A Riven tá aí com medo da gente, mano. Relaxa. Eu vou no bot. Com certeza. Não, não. Alguém feedou essa Riven, mano. Não sei quem. Tá, dá pra lutar fácil. Ai, ai. Mano, eu não tinha acabado de lutar, não? Meu Deus. Ai eu morri. Ai eu morri. Ai eu sobrevivi, graças a Deus. Nação brasileira. O jungle chegou na hora certa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Caralho, velho. Vai lá. Matei alguém, mano. Matei alguém, velho. Resitei God. Meu Deus. Vai jungle, eu nunca critiquei, mano. Você tá na live, mano. Vai lá, brilha vivo, mano. Nossa, quase, velho. Calma. 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 Queria falar que o Ez também já fez. Primeiro que você. Nossa. É verdade. Nossa. Esse Ez aí joga muito. Queria falar não, não. Não, mano. O rei mendigo aí, só voa faz troca. Eu ia lutar naquele form ali, mas eu tô sem. Mano, eu queria falar não, mas eu acho que outro time, tipo assim, em alguns aspectos é bem melhor que vocês. Queria falar não, mas eu tô com a cabeça. Por quê? Tá trolando, Lucas? É pra zoar vocês. O cara tá bem equilibrado, tá 21 versus 22. Lutar contra o Mal? Sem que ele frapa. Sem que ele frapa. Sem que ele frapa. Nós estamos com 22. Oh, que bom. Sem que ele frapa, né? Entra com mais torres. Eu tenho último. Virando esses caras. Aé... Fui pego pelo Pyke, né? Ah! Nossa, quem que desse grit? Oh, David. Oh, não vou mais no hospital desse jungle, não, mano. Eu fui por causa da cav dele. Nossa, essa lute do Haka foi meio atrasada, mas... Eu fudei a luta. Ah, eu só que destruí mesmo, assim, mas... Ah, deixa eu ver. Ah, não, mano, eu tô formando isso. Top tá na Disney, hein? Top tá na Disney, hein? Esse Top aí tá na Disney. Pô, a vida que eu deixei é só mulher, mano. Salva com um E aí. Ah, o Gapri mora aí com a ulti. Eu posso falar nada não, eu joguei tudo torto também. Caramba, mano. Que dano, velho. Já pensou que pega ela na base ainda? Sim, foi torto ainda, não ia pegar ela na base. Eu tava valendo pra base. Roubei o Minion porque eu sou desonero. Roubei a Katapa porque o cara roubou a Minion até lá. E eu sou vingativo com as pessoas erradas. Você é muito vingativo, cara. Tem que parar. Você olha o meu coração. Você tá muito malzinho. Saca só! Como resetou. Puta, que pariu. Meu Deus, que isso! Damage. Katia os damage. Ela tem o que, tá? Graças, hein? Ô, João, vou mandar que... Cara, não fica solo, velho. Não, não é F, mano. Se eu... Eric, Eric, pezinho, Eric, pezinho, meu Deus, Eric, pezinho. Caraca pra você. Pyke, velho. Nossa, o Pyke é muito do demônio esse maluco, né, velho? Com certeza. Sim. Imagine eu que só assombra. Sombra, tadinho. Eu sou o Venom, ó. Tá faltando diluir um top aqui pra lutar, velho. Eu queria lutar. Tá. Ô, no... Tô estrela, velho. Que isso? Que? O Zed tá costumando pra trás. Tá. Ih, eles são com 25. Aquela última TF foi a Miss Torque. Calma. O outro time é bem melhor que vocês. Ah, lastura. Ai! Não vai não, mano. Oh, oh, oh. Oh, era o que que eu fiz, velho. Ai, ai, bagulho. Eu destruí ele. O Jon tá mais na Disney que o Mickey, velho. O Jon tá mais na Disney que o Mickey, mano. Tá as horas certas, hein, mano. Meu Deus. Acabai esse. Cê vira, mano. Na hora que tá todo mundo vivo, ele não vem. Na hora que tá todo mundo morto, ele limpa. Quem, quem? Limpa o Waze, limpa o Waze. Top lane, né, mano? Cloggers? Tô com o Waze. Tô com o Waze. Vamos perder essa partida ainda. Que alguém que deu essa Riven. Que que mandou o Waze com isso? Depois o cara fica falando mal do Kabum lá. Que tem nome do site de venda de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... Mas esse jogo, tá uma Kabum. Tá continuando. Se o time quiser patrocinar a gente também, tudo bem. Mas o... ... Loja de Informática, patrocina nós. Caga lá. Dá um PC bom pra cada um aí. Alô mano, adiando, adiando, adiando. Dá um PC bom pra cada um aí, né? Vira um timinho e... Eu tenho um smart, velho. Se eu roubar, vocês me dão mais skin. Mano, nossa. Parou o B dela. Parou o B dela. Aí, quase eu morri tu ainda. Sai daqui, família. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Ai meu Deus do céu. Eu vou? Ou eu não vou? Zed. Ó, vamo fazer dragão. Oh meu Deus do céu, vem aqui. O que? Eu acho que nem a voz aqui. Ah, ele não tá saindo daqui, né? É. Ó, vamo fazer dragão, John. Bora, bora, bora. Bora drag, bora drag, bora drag, bora drag, bora drag. Ah não, eu vou ficar fora da redenção. Meu, Thales. Boa, Thales. Nossa, que furo, moleque. Nossa, que furo, moleque. Ó, o Pykeezinho tá vindo aqui ó. Eu tô com a quebrazinha. Nunca fez skate. Deve que quebrar a Ward, velho. Ah, é meu. Nossa, o Ward bugado. Pyke. Ai. Ah, mano. Ih, olha ele aí, a dos Kalec. Como vai? Aí, né? Ah, e a Midian também, né? Não sei se você... Olha só o Ward do top, filho. Eu tô indo lá. U tá lá, Zê, U tá lá. Nossa, vai errar ulti. Ah não, acertou. Ó. Caraca. Ih, tá a Riven. Vai matar a Rocka? Não vai não, porque eu tô... É nada. Ai, mano, muito troca. Caraca, saca. Ô. Quer um conselho? Se ninguém diz que é impossível, é porque dá pra fazer. Então vai e faz. Ah, o Pyke aqui, hein. Olha lá, a Camille neutralizou o Eric. Vou fechar a Diágua e ficar muito feliz. Hã? Tem que ir pro bot. Tem que parar o drag. Não deu mais. 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 Sem ir. Velho, sem nada. Ai, ai, Pogger. Caraca, velho. Mata essa piranha. Ela tá tomando o Ace muito só, olha. Essa daí tomou o Whey Protein. Foi. Ô mano, eu apertei em 1. Pegou uma carreira em cocaína. Foi a coisa... O da hora é o nosso kit caindo, né? Pode se crer. Nossa, a nossa boss tá caindo. 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 Mano, eles tão no varão, sério. Ah, que ódio. Varão, velho. E a vitória. E nem a time. E nem a jungle. E nem a jungle. E nem a jungle. Eu falei desde o começo da partida, que pra mim é a jungle. Pra mim quem é? Meu cara ainda tem o coragem de falar que ele é ouro aí, mano. É? É igual aqueles caras que foi lá pra fora lá disputar o Mundial falando que era o mal bom. Perdeu. Ah, eles tão bons. Na seleção brasileira. É, eles tão bons. Perto dos caras ruins. Perto dos bronze e 1, eles tão bons, né mano? Ih, é prático. É, perto de mim. O Eric vai ter o rank ferro, né? É, ferro 3. É. O Eric vai ser ferro 3. Ferro 4, né? Quer dizer. O Eric é tão ruim que ele é alumínio. Entendeu? É alumínio. É alumínio. É alumínio. É alumínio. O alumínio não é mais caro do ferro, hein? Não gosto isso aí. Não. É alumínio não. O professor Paulo disse que alumínio é PR. Não é mais caro. Não, não é mais caro. Não. Isso aí. Pegar redenção. É alumínio, mano. É que é alumínio. Não é alumínio. Cuidado. 福oma. V basket! Dos geraren patterns, Sorrgos, Ser служbo, Ergh! Ele lutou em mim, veyyy! Aê, mano. mierda, acabei com at-a. Aê, essa TF foi linda aí, eu não sei. Ai, a πολύ. A spelling a Dan. Alô, ganhou também a nanos, aia. caí com a TF, mano. Tô limita agora, puta que pariu. Tipo que você é barão é viado, bora fazer, faz o outro. Vamo que o meu W pega a torre e o bagulho alê. Tranquilo, a vida tá complicada, mas... Ah, GG, que... Ai, ganhamos, mano, ganhamos, ganhamos, nossa! Ó, 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 só 15! Ah! Nossa, mano, ó! Tá vendo? Nunca critiquei, véi. O cara bateu no papo aí, no meio do rolês, né? Ah, mano, o cara me manda... Vocês ganharam ainda? É, mano, ó, não responda, velho! É, mano, eu acabei com a torre e fiz, sei que é o quê, mano? Eu acabei com o jogo... Nossa, não, sempre, eu sempre acreditei em vocês, assim... Eu honro o ADC, eu ADC honro o suporte, essa é a lei da vida, tá querido? É, não, eu sempre honro o suporte, quando conheço o suporte. Ó, vocês são muitos do que nunca... Só não dei mais dano do que essa Irelia, porque ela roubou meus vinhos. Ó, o Teirã divulgando a live ainda, hein? Ó, o outro ainda, o Serpeth divulgando seus vídeos, hein? Aí é... Não sei quanto a vocês, mas eu acho que o Remerdin já é cap... Ó, não queria falar nada não, hein, mas dei mais dano que o Zed ainda, hein? Capra. Queria falar nada não, mas eu dei mais do que 17 de dano. Pô... Foi por que 18? Ah, 19, mano. Ai, meu Deus. Ô, bora colocar todo mundo no autofill? Pra ver o que cai? Não, eu vou cair suporte. Você é louco, mano? Ah, então vai, autofill, autofill. Pô, que eu vou cair suporte, mano. Autofill, bora, autofill. Cadê o autofill aí que não entrou ainda? Cadê o autofill aí que não entrou ainda? Nossa, velho. Autofill, autofill. Ah, velho, really? Não entendi, velho. Tá bom, autofill. Tem um teclado aí mecânico, filho. Digitando mais tempo. Isso é doido, filho. Ah, meu irmão que tá digitando aqui. E o microfone fica no notebook. Vai, Renate, mais, mais. Vai, Renate, mais, mais. Vai, Renate, mais, mais. Vai lá, velho. Mandei um comentário pra vocês. Tem um link na live aí. Eu vou cair. O dele sai menos pior. Mas não muito. Ah, tá. Eu achei que eles iam perder, mas o time acabou sendo pior que o dele. O dele sai menos pior. Menos pior. Menos pior. Ah, não, mano. Iiiiih. Oh, ah, não, mano. Na, hein. Recusou a verificação. O Eric? É. Pô, Eric. Que foi? Beleza? Você recusou o rolês, mano. Quem que recusou agora? Quem que recusou agora? Ah, foi o time. Ah, foi o outro time. Foi o outro time. Tá certo, então. Ae, aleluia. Cai na John. Ai, ae. Caí top, mano. Nossa, caí mid. Eu caí suporte, mano. Eu caí ADC. Ah, eu caí suporte, mano. Vou de casa aqui. Caí top, veck. Não, quer trocar? Meu Deus, deixa eu ir suporte. Eu vou de... Eu vou dizer mid. Vai ADC. Quem, quem? Larga meu cazique. Larga meu cazique. Larga meu cazique. Vai ADC. O David vai ADC. O David vai ADC. Larga meu cazique. Glória adeus Adeus Eu caí em suporte de novo Eu caí em suporte de novo Eu caí em suporte de novo Eu tomi de porra Eu vou de salia Não vou de nunu Larga mila oi Vai de sabernêro Saber Mila oi Eu vou de vôlei Lága minha prostituta Bunei hoje Buneado Eu vou banir Rezê Isso, banir Rezê, mano Melhor coisa que você faz no total Vou te ficar top, velho Pode ir, mano, dá bom Dá bom, pode confiar Pode confiar Não acredita no nerf que teve Nas totalizações passadas, não Acredite em seu potencial A gente tem potencial A gente tem potencial, reajar e assalto Que isso que eu vou atletar minhas mecânicas De Eveline Eveline também foi nerfada Que isso, acredite nos seus Nossa, o cara vai se TK top A partir de hoje eu gosto do PEP Ah, eu vou ser bem sincero Eu acredito em vocês, vocês vão ganhar Vamos nerf Nossa, agora eu me senti der Aí eu vou até de Amumu top também Caraca, velho Mano, eu vou nerf 2 stick, na moral Não Acredite em seu potencial Ido Contra É zoeira É zoeira Tô contra um Azir, velho Tô contra o bicho mais fraco do PEP Se eu perder, me reporta O cara joga muito, cara E você perde Desconfia Vai ter esse cara Tipo Zerulele É verdade Como é que fica daí a reputação? Nem Eric de twist de feite Nem Sai em cal, não pode dar bosta Não pode dar bosta Não pode dar bosta Esse TF criminoso Mano, eu vou de Zedão Ah mano, eu vou Mas como eu disse, eu acredito em vocês Vocês vão ganhar Acredito em seu potencial Já já Ih, é uma Vine, mano Dá seu render aqui Ah não, é uma Leticia, velho De novo Vamos Leticia Vamos Leticia Vamos Leticia, mano Eu acho que o cara do suporte aqui sou eu Que vacilão, mano Pô gente, alguém me dá uma skin pra mim No seu único skin Daqui Ah mano, aí Super de Amor, eu tenho duas Do Thresh 3 Eu ia aí sem skin Só que aí eu lembrei Que a skin dá mais dano Qual que eu nasce dourado? Meu Deus, eu tô jungle Agora que caiu a ficha Eu vou ter que fazer a jungle Credo Que lane Ah, rapaz Que lane Que lane Você tá lá dançando Não vai fazer a jungle não Fala que agora a ficha Mas já tava de Mais Já tava Né? É porque quando você coloca Quando você vai na lane E já vai se descer Automaticamente Nossa, é mesmo Eu peguei a bordinha do Thresh, velho Que isso E aí, Pep Já aconteceu com agora Você foi de Ignite? Ah, mano Eu sou do Contra Tá seguindo a moda, mano? A skin dá mais dano De acordo com a Queen Viu? E dá mesmo É verdade Eu sempre pergunto Se o maluco tem skin Agora eu vou perder Aquela skin E se ele tiver Brahma? E se ele tomar Redbook Ele fica com essa? Eu vou clicar no irmão da chamada Eu vou clicar no irmão da chamada Todo mundo sai da casa Falou, vou sair, mano Aqui Falou, ele Falou Coincendo a cerveja Tem uma cerveja Desculpa Me dá uma customização do personagem do LOL Me dá uma Heinenken? Não, obrigado Nossa. Babu. Taverneiro. 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 É bidromel. Eu tenho uma cerveja lá na geladeira. Mas eu tomei remédio hoje. Aí é... Não dá. Aí é a vida, cara. Já já a vontade está falando mais alto do que a roda. Que? Não. Nossa. O microfone de alguém ta dando pau aí. É o do Pepe. Nossa. Ta dando por circuito o microfone aí velho. É que ele levanta pra ir comer bolo na hora que ele volta faz esses barulhos. Voltei, voltei, voltei. Viu? Foi comer bolo? Foi comer bolo. Foi comer bolo. Foi comer bolo. Tem que ver. Ele demorou porque ele foi o primeiro, né? Aí ele foi comer pão. Ah, ele vai retocar a maquiagem. É porque como o dele demora pra conectar mesmo. Ele vai fazer pra mim dois. Ô, eu só acho que o quanto maior a maestria, mais viado é. Ai. Ainda bem que eu só tenho a menor a maestria. Quem tem a maior maestria? Eu. Ah, qual é, mano? Eu sou cataculético. Mentira, o Trash e o Zed aí tem a maestria igual. Vocês tem quantos caras de maestria? Conta por isso. Com o Zed eu tenho noventa graus. Eu tenho cento e cinquenta, velho. Fudeu. Fudeu. Fudeu, mano. Eu tenho cento e cinquenta só com a Jink, Jink. Eu tenho trezentos e treze no total, com todos. Nossa. Eu tenho duzentos e cinquenta. Ah, no total. Ah, no total eu não sei quanto que eu tenho não, velho. É de mais de 80. E eu tenho zero, cara. Fudeu. 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 É da mí bichona. É, você tem trezentos e cate. Tá com o P- At-MQ. 11 segundos com trezentos e treze. Não tem como prever a Uniquehop no T-T-A. Ai, eu teio errado. Nossa, esse tipo I errado. Ô, você não entregou o... Ali foi tudo. Professor e tipo I do World. O quê? Ta falando que eu pôo errado? A Red flechou. Nem me fleche. Nem me fleche. Ah, tem uma coisa na minha guarda. E você me me deu igual que ... Ah, mas é o P errado. Eu acho que assim, todo mundo fala que ele vai ficar calorinho, mas ele vai ficar cutavinho. E essa zoeira ai? Imagina se chega uma barata no quarto. Eu acho que você imita melhor que eu. Eu sou um grande imitador, cara. Eu imito pula também, mas eu não sou presidente nem presidiário. Pode sair, velho. O solo, eu to falando também. Não, relaxa, relaxa. Eu to falando que tá de WW solo. Pelos trabalhadores. Mas nunca andam. Na história desse país. Desumilde pra caralho. Por gente que pudesse falar. Enquanto falava, eles perdiam a batalha. Mas as batalhas perdidas serão vitórias para esse grupo dos taverneiros. Eu gostei, velho. E como diz, entendeu? Na taberna, na taberna. Tem cachaça. Cachaça é bom. Adoro cachaça. E cachaça sem caroça. Cachaça sem caroça. Eu tô batendo neles. É tudo como diz. Tem que morrer tudo. Tem que morrer mesmo. Calma, eu já lipado. Aí já to indo batalha, né? Aí, errei tudo. Viu só? Ai, errei tudo também. Vai, Eric, vai, Eric. Não é porque eu imito? Não é porque eu imito? Não, matou. Ih, foi roda. Eu sou aquilo, eu simplesmente sem imitar. E o Barreira? Viu só? E se eu falar que eu tava imitando um também? Não vem com essa, foi muito espontâneo. Não, não. Não, não, não adianta, cara. Não tem como fazer ele imitando. Você foi espontâneo, velho. Por demais, velho. Foi muito sem querer. Você fez sentimentos profundos seus que se imitaram ali. Eita ali, cara. Dessa coisa. Ó, vou imitar o Lamoito. Eu tenho probleminha. Peraí, o que aconteceu? O que aconteceu aí em que bloquearam essa mensagem? Caramba, você já tá sentindo vida comigo. Aí digitou indecência no chat. Ó, seu Pw sem querer. Puta que cair. Você não tentou digitar, você não tentou digitar nome de candidatos, né? Porque tem uns candidatos que tem o nome bloqueado no chat. É. Mas a gente só bloqueou candidatos fascistas. Tô louco. Ah, bloqueei o Adai ainda. Cara, ele não é fascista, cara. Ah, é. Ele é bem... Não acredito que me convençam. Tá. Opa. Tá esse. Ô, Tio Sukita, hospedando a gente. Valeu, Tio Sukita. 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 Tô falando, bom dia. Eu tô formando cabos. Puta que pariu, velho. Só que ele apareceu aqui de novo, Lamoita. Tio Sukita. É, ele tava na estrada do Tio Sukita, mano. Traziu a gente. Ah, não. Tio Sukita é da hora, mano. Tio Sukita não é traição, cara. Se ele tava assistindo o Tio Sukita... Ah, não. Isso! Aí! Repórter a mídia, mano. Repórter, jungle lixo. Boa noite, Tio Sukita. Valeu. Valeu. Ó, não. Como eu tava dizendo, Lamoita tava assistindo o Tio Sukita. Qualquer pessoa que deixar de assistir nossa live aqui pra ver o Tio Sukita não tá traindo a gente. Mano. Tio Sukita. Tio Sukita. Tio Sukita. Tio Sukita. Iiii. Que isso, quase morreu. Valeu, valeu, Tio Sukita. Puta que pariu. Nossa, não ficou perto pra mim usar o Relicário, velho. Eu tava de Relicário. Tio Sukita. Você ficou longe comigo. Agora é duro mesmo esses caras que tipo saem da nossa live pra assistir a lanzoca, mano. Tio e... São todos vacilão. É muito bom, eu gosto muito da live do Tio Sukita, é divertido Tio Sukita, até o próximo pra você, valeu como sempre O que é isso? Vai base mesmo, toma ai mano, torna essa wave aqui Mano, que jogo chato, tem vazio de head, puta que me pariu O que é isso? Ela tá lá na avanção Aí solei o cara ainda Não, vai base não, cara, forma é solei Ô mano, solei o Renegue não ainda, mano Ô louco Meu Deus do céu, eu quero matar o caralhos, velho Vão botar aonde? Mano Olha aí que tava ali Não tava conseguindo entrar Nossa Nossa Que legal eu trocar nessa merda dessa bolha Foi o que aconteceu, então, a gente tava... Eu fui, eu falei A gente tava no rolê Eu tenho o Renegue Ainda vem pra roubar a Mino, que ideia da puta, não aparece nem o meu, chamando o cu Calma Ela tá perguntando aqui, tá caveira aqui O que aconteceu ali, ela não apareceu, ela falou que não tava conseguindo entrar Olha aí Eu vi o link no grupo que ela tá lá, mas ela não entrou, não apareceu Que é esse? Não script que é essa nome, velho Eu mandei uma... Ô louco, mano, aí tem o cumbi de brinda, velho Que isso? Ei, ela caiu, o farm aí, aproveita Ah, ela voltou Dá pra galera que tá assistindo a gente, porque sabendo que nem sempre é essa bagunça aqui Ai, ajuda aqui Ai, ajuda aqui Ai o top vai morrer, hein Não script essa nome, velho Olha Ai, ajuda aqui Vira, 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 puxa, puxa Ai, Dizel Ai, men... Ô, tô esquecendo de dar os tapos aqui, mano Vira, porra Calma Nossa, ela tem muito ruim Foda-se, tá bem Só sai Só sai Mano, eu tô sem mana, velho Precisa de base, caralho Calma, mano A Wave tá avançada Ela não respondeu nada pra gente Eu tinha ajudado a farmar ela Ela falou que não ia conseguir Que isso, mano Se ninguém te carregando, eu não jogo do nó Que que... Mano, você é mbc Não entra, é só isso Não entra, é só isso Mano, eu tô contra um aze de red, porra Mandei aqui Mandei aqui Mandei aqui Farma só no alto Meu celular ficou ali, eu não vim mais Ficou escrupado já, mano A gente tá com 48 Ficou com 10 de cargamento já 16 já estão perdendo Quer dizer, 16 já estão ganhando A gente tá ganhando A gente tá ganhando Ah, que bom Tamo não, o bot tá conseguindo A gente tá cargando ainda sou eu É, o bot ainda tá no sufoco Porque eu ainda não consegui voltar a base É, essa wave... Essa wave... Essa wave... Essa wave aqui é... Puta ainda E o Thales tá lá invadindo Tem... Mano, se a gente base esse fato É a torre caixa É esperar a Vale ficar... Nossa, a gente é muito free kill, mano A gente precisa do que? De um jungle? Quem aqui tá de jungle? Dessa vez não sou eu Dessa vez não sou eu Ah, véi... Cuidadinho, cuidadinho Não vai não O Renan O jungle list Oh Na jungle Ih, vai ficar rindo Bada bada Que? Eu achava que o David era ruim, mano Que isso, pro senhor Eu não consigo descer no bot, velho Ele fica falando do top, que tá chato Calma, David, você tá ligado que eu... Eu tô ficando triste Aí... Filha... Não deixou eu voltar a base E aí, pro caralho Tava na torre Não pegava nada na minha vida, não Nossa, eu não consegui voltar a base, velho Não, ela tacou a bolha no último segundo No segundo Nossa, que triste Salve, Raphael Pera, espera eu chegar aí, mano Não... Pô, fazia tempo que o Raphael não aparecia na live Calma aí, mano Ela vai lutar, você vai morrer Tô indo aí no bot Ai, caralho, mano Tô sem ultima, estou indo Eu já presenciei isso umas três vezes Só que essa arma não é boa Fica na vida Pô, velho, meu deus, mano O cara só me fode nessa vida Eu, o que que eu fiz pra isso aqui, mano filha da puta, mano O cara tá morrendo por uma vida, velho Fica com barreira Não, não, vamos morrer Pô, tudo bem lá, Moita Se não poder vir Acontece com esse... Não, mano, olha aqui que eu douzinho, velho Mata, fazia Fez a ultima vida Aí, mano Arrê, foto Vai lá e o Tio Tsukita, como eu disse Tá suave Porque qualquer pessoa que tá assistindo lá o Tio Tsukita Tá assistindo nosso parceiro Tá assistindo nosso parceiro É nosso parceiro Então tá ok Eu tô sem barreira Próxima vez eu mato Tô saindo o cacho colatinho Pô, muito triste, bebendo e apagando Tô num palo, no rio do pop Ork desconhecido, olá Palme Ork Só sumiu porque andou bebendo e apagando O que que eu tenho pra dizer sobre esse cara que tá bebendo e apagando? Ah, inveja Quer dizer não? Errar Eu quero ficar bot, mas eu tenho um minuto pra minha ult Mano, bora, bora, bora pegar esses cara Tem um big wave, velho Se o cara tá... Nossa, o Thales vai morrer pro dragão Aquele Ó, se o Ork morrer pra um dragão Eu fico Oh, caralho Ô, louco, aí joga na cara, hein Ô, louco Case, case, case Mano Caralho, a Zira é muito boceta, velho Mais um knife Disney Eu fui cuspido Pô, calma aí, eu vou no mid Eu vou no mid O Renekton tá aí Pô, o Renekton tá aqui, velho Puta que pariu Ah, o Renekton não tá O Renekton, jungle? Ah não Não, é... Seguro o próprio laner Não tem como, vou amarrar ele na coleira É um jacaré É um jacaré Podia até não É, se fosse um nado, talvez O Renekton não tá catinho Pode 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 Ai, meu Deus do céu Aê, gancho com flag Claro MS 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 eu vou poupar 2 mil aqui, mano Ajuda Ô, Singed, graças a Deus Mano, eu sou um Singed, velho, como vou ajudar, né? Pegar muito cara É isso aí É isso aí Dei split, mano Ele conseguiu pular nas ilhas com bala Deixa o... deixa o body puxar um pouco Puxar um pouco Puxar um pouco Do gank Tô tentando ir aí, mas... Isso foi... É... Isso foi um tiro de aviso Ah, qual é? Chegou logo uma wave? Drive É um Singed, pelo amor de Deus Acho que tá com visão aí, mano É um arde É... Covarde, covarde Tira aí, tira aí, tira aí Todas as Shricks, hein? Puta que pariu Ah, vai se ferrar aqui se eu não pegou Eu tô sempre aberto pra novas ideias Ô, Renek, não tá aqui, não Não sei Eu tô de olho, eu tô de olho em todo mundo Eu não tô vendo jungle Eu não tô vendo top Será que eles tão aralto, velho? Acho que eles tão aqui A rapaz é bem pro lado Ah, mano, que vocês viram muito por cima também Caralho, mano, tá dormindo aí Eles tão aqui, mano Não, eles tão no bot Eles tão no bot Ô, por que tem um Renek que tem um bot, velho? Não sei também, velho Não sei também, velho O moco desistiu além do Singed, velho Nossa, esse dado dado passou mais rápido que o... Bot, eu tô indo no bot, eu tenho tudo Tá todo mundo no bot Aí os minions também foda, né? Olha o mainzade, como vai Tá todo... Tá literalmente todo mundo no bot Nossa, ignite Barreira Barreira, barreira Foda, olha, tô barreira Caralho, velho, que isso Eu vou tomar um dive gostoso aqui Sai daí, porra É Renekizada Suado, meu parceiro É voado esse Renek É voado esse Renek Graba, graba ele Graba ele Graba ele pro suporte da rua Não dá, velho Tem mais uma moita Eu sou um suporte Valeu Se decola aí Depois que acabar a level de chuta da manhã Mano, tem um Renek Mano, tem um Renek Do meu bot, velho Que que esse cara tá fazendo da vez Aí, levei, levei Elevei Work, work, work Primeira torre Sua torre foi destruída Mano, a próxima partida do top, pf Vai mesmo E o mid vai cair? Não vai nada Vai, mano Vocês deram o kill pra porra de um Azir Agora ele fica forte Mano, o que eu achei engraçado, velho Foi a ult do dado do dado, tá ligado? Ela passou 3 metros do campeão Mano, eu lutei nela Mas ela ficou bem Engraçado Ela não flechou não Ela flechou bem na hora Ela não flechou não Não flechou não Não flechou não Que eu vi Você passou red Mano, o que? Mano, o que? Fora que esse cara tá fazendo barriga na hora É Ô, calma aí Eu vou no mid aí É que a gente é famosa, né mano Melhor time do bairro Eu acho que dá pra pegar esse ano Tá todo mundo aqui da Pro Meca, né? Não, o Teira é da Ponte Seca Ô, bora pegar, bora pegar O Eric é da Gauchinha Não vai, não vem Ai, meu Deus Tem um Pega o Acre, mano Mano, tem um Renekton Tem uma Names subindo Tem uma Names subindo Tem uma Names subindo A Gauchinha é tipo É o Acre da França Pega ela Não, o que? O que? Tem um Renekton aqui E a gente tá sem top lane Peguei mano Alguém veio aqui pra mano Tô subindo, tô subindo Tô subindo Aí pegou mano Vira nesse vagabundo Vira nesse filho da puta Oh! Bora virar nananame? Bora virar nananame! Ah, virar nananame! Tem 1! Bora, bora, bora! Quero triple, quero triple! Pega alguém! Calma aí, eu tô sem grab! Tô sem grab! Dá grab! Ai, eu me sem grab! Ai, a gente ultava! Ai, meu... Ah, mano, você não deu um grab assim? Não, a MS foi pra 2.000, mano. Deve escar de MS, cara. Tá ligado, a MS foi pra mim. Tá gravando aqui também. Ah, morri, vai! Tô gravando. Horrivel, horrrivel, eu digo horrrivel. Eu mato essa nananame muito, velho. Eu mato muito essa nananame, velho. Duvido! Ai, meu Deus, eu vou morrer. Bora, bora, bora! Eu cheguei minha Aralda, mano. Não, mano! E esse Aralda aí, mano? Pra levar essa torre do mid logo, mano. Todo mundo daqui, sem colocar depois. Eu vazei, mano. Eu vou base porque eu não quero morrer. Ah, essa eu vi. Ah, então já chega aqui nessa vang aqui também. Já com massa ela já. Vira, 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 vira. Calma, calma, calma. Aí cara, como assim? Não peguei nenhuma More... Muito strong daqui. Aí vira, vinha aqui, hein. Tchau, vem pra ultima. Aí esvirar nessa porra, hein. Venezia Mia! Cor macam. Que isso? Alzadão! Ah, acabei errado. Ah não, eu vou morrer! Nossa senhora! Nossa, errei! Olha esse WW do meu praga! Melhor WW do meu praga! Ae, work! Pega isso aqui! Mano! Lurch! Precisava gastar flash! Eu fui muito longe! Eu não sei quem é PR! Cuidado, mano! Cuidado, sai, sai, sai! Todo mundo maluquei! E aí, velho! E aí, velho! Sua equipe destruiu! Eu ando muito! É, é, é! Ai meu Deus! Eu jogo no rumo certo e falta range! O que vocês vão ver? O que vocês vão ver? Tem Zed? Tem Zed... Tem outro Zed! Calma aí! Eu vou limpar aquele Bolt lá! Dá um flash 1 aqui! Bem na hora! Ai meu teclado, parou de brilhar! Você! Sai daí! Sai daí! Tem outro Zed! Tem outro Zed! Ai meu Deus! O jogo ta empatado, velho! Ta na zanã! Ta ta bem... Ah é! Eu sou o Jungle! Eu posso fazer o Blue! A gente fica da... Tá na Zed! Ah mano, faz 3 anos que eu não jogo de homem. Caralho. Já tá manjando legal, mano. Calma aí, calma, eu tenho lanterna. Vai lá na câmera. Mano, eu confundi o Azur com a mulher, velho. Meu Deus do céu. O cara é um pombo. Tá me ouvindo? Fala alguma coisa. Eu? Não, não tamo te ouvindo não. Não, não. Teirando, velho. Viu? Ah tá. Eu acho que é alterando não sei se. Opa, velho. Não tô ouvindo velho. Tipa. Ah, pronto. Manjo de todos os atalhos. Ih, é o mídia. E aí, só tem relicário, velho. Oh, 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 oh. Pessoal, o mídia é frio. O mídia caiu, não queria falar nada não. Oh, 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 oh. É, eles não caem no caminho. Oh, 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 oh. Vou te mostrar a habilidade. Mano, os cara tem praticamente dois jungles, velho. Se parar pra pensar. Porque o Renekton ficou nem no top. Ou seja, eles tem dois a mais que a gente, ó. Dois jungles a mais. Então. Com certeza. Ah, tem. Mano, é só pra mim que tá bugado isso aqui, velho? Não, pra mim também tá. Viu, já tem umas 15 partidas que tá assim, já. Não é que tá bugado, tá ligado? É que eles não mostram mais o circuvolto. Não? Só mostra a sentinela. Não. Agora? Ah, manda o cabezinho do Deb aqui então. Na real, tá bugado mesmo. Depois da estabilização ficou assim. Aconteceu isso com o bagulho de cura do Deb. Olha os dead. Tocando na torre. Maldito. Putz. Aí, olha o gordinho, mano. Não. Não sei. Maldito azul. Vai morrer então. Nossa, o Rage ainda tá com o bagulho desse cara. É o quê? Jogaram bem, hein? Não tem como prever o caminho à frente. Cuidado aí, cuidado aí. Aqui, ó. Só matar. É, só matar, né? Tão fácil. É, com certeza. Claro. Ele ergou uma torrente aqui. Exploda os manopla. Se não é feito de poeira estelar, nem vale o esforço. Aê, mano. Vai pegar, não. Mano, você jogou em mim, o cara mesmo, velho. Ai, ai, fuggers. Fuggers, fuggers, fuggers. Ai, ai. Ae Ae Agora tamo ouvindo você Por isso que a gente ta perdendo Tamo sem calco Foi mal Tava meia hora mexendo no discord Caralho Cadê o pessoal Agora eu to aqui Tô saindo Tô saindo de Scranton Pera Boa Eric Pega a lanterna Sua equipe destruiu um tempo Tô vivo Ah, filha da puta Tô vivo, dois segundos Mano, porque tem um avenir me focando, vei Como assim? Tô muito lagando na TF Nossa, mano, falando em lag, cara A live tá com Você não imagina, velho Incênio Incenguei de montagem A intenção é o áudio, entendeu? Tem que ouvir a gente falando bosta Pegou? Mata, mata, hein? Ae, mano, melhor vez do seu bairro, velho Pra casa dele Nossa Eu tenho lanterna? Melhor vez daqui de casa, fala aí Não, morre Não, morre Mano, olha esse wave no top, eu não posso perder isso Corre Ah, eu vou farm Pera, deixa eu pegar XP E deixar o mute Tá subindo o renex, hein Gostoso de fazer, puta que pariu Que que é, mano? Mano, que delícia Boa noite Puta que pariu Ah, tá travando Por que que você não fala que tá travando, velho Por que eu tô falando já que tá travando E você vai te mostrar e você não olha Caralho Não tá falando não, quer dizer, você falou Mas eu já ouvi faz mão pota Eu acabei de falar, levanta pra te mostrar Mas eu tô de XP, mano Mano, como assim, velho Essa aqui foi mentirosa Pegou sorte no renex Exploda os manormes Não, eu vou ganhar esse jogo Só pra calar a boca dessa mani Tá pior, eu ganhei no paquetão 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 Ah, eu ganhei no paquetão Tô falando as lvasas, tá tomando meu cu Ué, ele é um suporte Não, não, tá feio aqui no gosso Fala WW Fica piscando as imagens Faz um gol muito bom Cuidado Tá bem ruim Engraçado porque na verdade No PC ele tá rodando molezinha Só que atrai-link Mas agora que Cuidado mano Na live Nossa, tá feio Se fosse a Vayne ia ser Tipo, muito Erf Olha, está tudo no mid Os caras estão tipo Ao mid, tá ligado Uhum Cara, porque ele está aqui ainda velho Isso aqui não vai dar em nada Então Tava boa até agora de pouco Ela ficou assim no nada Não, é muita coisa que fica fazendo esse zara no mid Tá ligado Essa área eu fumo Não tem o que fazer Se eu iniciar ali é só morte Algum me diz que esse Azul em um O trecho tem que pegar o Azul Pegando o Azul Tá pokeando igual Tarado Tem muito mais que isso não Eu só morro Caralho Nossa, God Aqui ó, pega a Vayne Vai dar bota Já deu bota Mano Por que os caras estão focando cara Eu sou suporte Não faço nada Porque isso é um trecho Mas o que que eu faço cara Aí God Eu sou um trecho Não vou descer Os caras ignoram o ADC É para me focar, tá ligado É correto que eles vão morrer então Fazer um tanque aqui Bora ver se esses caras Eles têm medo de... Que você cresça Ah, mas eu meio que sou uma Sensação cósmica Mano, tá foda, velho No final do jogo é isso E a Vayne não tá andando solo, velho Ela não tá andando solo, mano É, ela tem duas pernas Sua equipe destruiu Na piada, velho Na piada, velho Na piada, o BPS é uma melhor coisa Nossa, até um minuto tá travando, velho O que é isso? Oh, dá para levar o pote Pogue chance Paguei os caras do pote Ô, David Vamos trocar Aê, o Larve não tava travando, mano Tava Calma, calma Calma, calma Ah não Tem que pedir para o Jean Vai trocar a lente Para a gente... Se a gente for fazer algum objetivo Tem que passar aqui Não, tá dizendo não foda-se Ele só inicia Porra Que seca Ai vim muito seca Não veio Ó, puxa, puxa, puxa Porra Eu vou nela Eu vou muito nela Porra 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 Ô, louco Roubei Mano, eu consegui acertar pelo menos o E Ô, mid, mano Mid, mid, mid Não dá rushar tudo mid cavendo em Marta, não Mano, eu consegui errar o Huck e acertar o E Que é a coisa mais dificil Ai, tem uma coisa elada 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 Ah, eu recebi o E na pessoa e trata Ah, não Taro strogo que sabe agora Trocou que sabe, mano Taro nadu para caralho De forma bot em bot Olha essa wave do bot Ó, aqui, 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 aqui Ajuda, me ajuda Oh, o azir tá aí Ah, mano, deixa quieto Pessoal Me ajuda! Caralho, cara! Tem hoje, tem hoje! Só não tem... Estamina, mas tem hoje! Vai João, vai João! Tá tudo louco! Quer dizer, eles o... Mano, eu quero muito durar na frente! Só o Renekton tava louco! Por isso mesmo, velho! Eles sem o Renekton, eles não fazem nada! Eu sei aí, tem o Renekton, tá ligado? Mano, dá um grab bem dado! Meu Deus! Bem dado! Calma! Bem dado! Bem dado, mas não do lado! Bora, bora por isso aqui! Foi tratado, hein galera! Só sai! Fogger! 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 Fogger em secado, os meus e minhas crianças! Nossa, olha só eu ouvindo o bot! Fogger uma figueira! Fogger uma figueira! Fogger um sapelo e vindo aqui! Nossa, olha o carma de luzir! Fogger uma figueira! 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 Cara, é farmante, hein! Ó, ó, ó! Eles tão subindo aí, WW! Eles aí não param? Demônio! Não sei mano! Pô, pode pegar galinha no velicário, ó! Que catapulta! Fogger! Fogger! Puta que me pariu! Pô, o relicário dele é no que, tá? Eu não tinha relicário, velho! Puta que me pariu, mano! Puta que me pariu, mano! Mas que problema, hein! O único relicário que tinha! Assim, dá mais de loucão! Puta, tá ligado? Pô, mas é pra eu jogar pra quem? Jogar quem? Tem que jogar pra mim! Joga a vez de outra! Mano, os punts, tá ligado? Seja qualquer um menos o Renekton! Ou se não, se o Renekton entrar na back, cê vai e joga ele pra trás! É! Foggers! Aí eu tô confiando! Mano, se é o... Mano! Eu quero matar a Vayne, velho! Mano, tem um dado dado de rinigão doente, velho! Ih, a Vayne eu tô! Eles vão lutar então? Não! Foi o que foda-se! Nossa, ela é muito alvo fácil pra mim agora sim! Tem quanto demente que tá rindo do que vem! É esse caralho! É esse caralho! É esse, mano! Eu não tenho culpa! É esse caralho! Aí, ó! Pega e formei! Ah! Não vai dar dano! Claro! Calma! Meu Deus do céu! Eu não acerto uma! Só o ult volta rápido! Foda-se! Nossa senhora! O EZ deu mais de 17 de dano agora! Com certeza! Segundo! Vai ser pep dos dois só perto! Ser pep! Ah, não, 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 não! Nossa, ele deixou muito tempo! Ele fez já quando explodiu! Tem o outro! Peguei! 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 Boa! Menos um! Menos um! Só sai! Ah, mano! Nossa! O Azure quase te matei! Ae, ele ganhou! Ganharam, mano! Ae! É nois! Peguei isso aqui pro amor de quem! Ae! Ta vendo? Metiu o louco! Ae, ae! Isso aí mano! Tem que meter o louco mesmo! Barão velho! Como assim? O barão? Sai daqui! Eu levo aqui! Não, bora levar aqui! Já vai pro bot laser! Vai lá! Que com? Onde? Ae, nice mano! Vai mano! Cabri nib! Cabri nib! Cabri nib! Cabri nib! É ganhata! Cabri nib! Cabri nib! Ae, morre! Corre, corre! Ainda peguei a catapa ainda. Corre, 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 corre. Mano, o bot caiu, mano. Eu sou ousado. Eu não sou brilhante. Oh, deixa o baro mordado já, véi. Calma aí, eu vou recuperar aqui. Eu vou pra isso, e eu vou pra esse itemzinho monstro. Nossa, eu finalmente tenho dinheiro pra mim. Se você não pudesse resolver com magia, eu nem sei. Pô, faz uma redenção aí na humildade. Calma aí, calma aí. Eu tava fazendo MR, né? Mano, faz redenção aquele item que dá armadura pra todo mundo? Qual que é o nome do item que dá armadura pra todo mundo? Solar. Solar. Solar é muito bom, mano. E pra exaltar. Mano, é o terceiro dragão de vento seguinte. O que é isso? Mano, tá correndo igual tarado. Vamos correr igual tarado. Tá bom, tem um ringer no time, meu. Com certeza. Tem uma parte que tá falando de você ainda, hein, mano. Oh, pô. Deixa eu ver se tem um ardo aqui no drag. Falda a área. Calma. Ah, se eu pegar um no grab, eu já dou uma tarna. Nossa, por que que eu não tô topside dele? Tem uma Vayne solo, tá ligado? Que isso, velho? O cara andando no... Mano, pegou é GG. Pegou é Baron. Pegou é Baron. Não é possível. Não, não é possível. Mano, essa mena tá no crack, velho. Vai, 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 vai. Mano, essa Vayne com certeza tá no crack. Nossa, não é difícil, velho. Pega aqui, Zé. Pega, 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 pega. Pega o champs. Claro que ela tava sozinha ali, entendeu? Ele tá no... Alguém não tô doente. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu sou o de pau duro aqui. Ai, não, cadê? Trocadilo. 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 Aê, pô. Ai, matou o Azir, velho. Dá GG. Alguém tem TP? Eu tenho, eu tenho. Morreu o Azir, já venho, velho. Eu acho que foi um TP por leite, cara. O Renekton já foi base. Eu já dei. Aê, meu Deus do céu. Aê, meu Deus do céu. Ué, deve estar batindo na torre, pelo amor de Cristo. Sua equipe destruiu a torre. Ele tá trolando o barraco, entendeu? Ah, velho. Nossa, que a gente bateu. Ah, velho. Oh, eu dei TP por... Ah, não. Não, relaxa. Não, relaxa. Não, relaxa. Não, relaxa. Não, relaxa. Pô, mas também tinha três vistas. Vai dar TP lá? Quer dizer... Que isso, mano. O Azir é o mais forte. A gente matou o cara. Tinha que arriscar, né? A audácia é essa de falar com o Azir é o mais forte. É o Azir é o mais forte. Mas... Mas... Será que a Vini vai ser espírito pra ele passar aqui? O cara tá 12 e 7. Como é que ele não é forte? Vai descobrir a tumba espiritual de... Tem que fazer isso daí. O W W vai pro Atleta e ele vai até. Vincica. Vincica. Alguém vincica, pelo amor de Deus. Entelendo. O Azir tá o primeiro. — Não, não. — O Azir tá o mesmo? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi a minha lanterna na verdade. Cusa vermelha. Está... Que z é esse, cara? Não, 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 não. O Azir tá todo mundo aqui. Não, não. Olá, mano. Por favor, agora é hora de acertar um grab bom velho, pelo amor de Cristo. Pelo menos uma. Só que tem que ficar aqui né? Ai meu Deus. Nossa, se pega esse grab ia ser a mentira da mentira. Calma ai, calma ai, eu tenho uma ideia. Vai na planta. Eu tenho uma ideia, calma ai. Eu tenho um plano. Não, você tem 14% de um plano. Calma ai, calma ai. Não tenho mais, não vai funcionar, calma ai. Não tenho mais, não vai funcionar, foi ótimo. Eu ia flechar velho. Como é que é aquele bagulho do Star Wars? Vai dar B de novo velho, vem cá. Oi, oi, ta bom? Chega ai, chega ai Felipe. Pode ser você também. Oi do bote. Aquela frase lá do Star Wars tem um sentimento ruim. É mesmo? Cuidado. Puta. O Ezela ta vindo pra cá né? Puta Ezela. Vai pegar ninguém, ta vendo né? Zoom. Mano, eu vou explicar a bot, eu vou puxar igual tarado aqui. Vai mano, vai. Puxa ai mano, ele ta tudo top. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Tá foda de assistir. Puxa, puxa. Vamos pausar o George. Mano, Perdeu essa luta velho, eu, 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 eu. Nossa, perdemos muito tempo. Mano, a gente perdeu o jogo velho. Ah mano. E a ser tudo é Envy. Aqui é tipo Link Park, só para no final. Que dó, hein? Pô, piada. Eu acredito... Eu acredito... Que esse Zed vai salvar. Eu sempre acreditei em vocês. Vocês podem ver lá pelo que eu falei lá no chat. Que merda que dá, cara. Você nem tá falando nada pra fazer o vídeo, tá? Nossa! Eu avisei com isso, tá? Eu avisei. Faltou? Nossa! Nossa, olha os leis do bota. Vem, eu vou cantar lá. Eu não poderia estar jogando na Assassin's Creed, mas estou aqui fidando. Na glória de Deus. Certeza. O povo Disney. Falou o cara que não está falando. Nossa, mano. Possível. Não é possível, viu? Me sai impossível. Caralho, matou, mano. Que isso? Falou. Falou, cara. Chega aí. Ajuda esse Zed. Fala aí, mano. Mano, não tem que ver essa Riven... Essa Bane jogando pro solo nas Bane, velho. É uma Bane. É um Bane. Aí, puxa aí, puxa aí. O que é isso? Peguei! Nossa, mano. Jogou muito. É um milagre de Deus, cara. Nossa, mano. Jogou muito. Eu vou achar que tem um grab e é um milagre. Isso que é um plano, hein, mano. Pô. Não, esse grab é o melhor plano. O melhor plano. O melhor plano. Vai, vai, vai. Tô sem nada, vou sem nada. Mas esse daqui foi bem... Foi bom te conhecer. Feliz na base de você, se liga. Parabéns pra ele. Vai fazer o que lá? Não, foi tudo calculado. Sabe por quê? Eu tenho arrebentão e ela tá ficando na pele. Ah, se você gostasse de low e não da gente... Eu achei desistido. Nossa. Nossa, mano. Ajuda o outro cara aqui. Ajuda o outro também. Vocês largaram o ADC pra cá. Ah, pra que serve ADC? Tá tirando. Beleza, beleza. Ué, esse ADC tá dando dano, velho. Os caras largaram o ADC e foi um Renex, pô. Olha o Singlet com isso aí. Eu tá ali, não tá dando dano e não tá tankando. Cadê? 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 Quem precisa de ADC, né? Dejavu! É, quem precisa de ADC, né? Calma. Eu usei ADC, não ia falar nada, não. Bravo, hein. Tá bravo. Não dá ADC, não serve de nada, pô. Uau. 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 Eu estou super. Eiii... Ô, pô. Pera, não tá falando nada. Se auto-multou. Ô, tem um headzong aqui. Chutou o cara já? Chutou o cara já? Chutou, mano. Chutou, mano. Não, mano. Chuta aí. Ó, levei aqui no bot que eu tô tankando, ful. Ó, não sei se... Ó, ele passou alguém aqui, mano. Ai. Quem farma? Quem farma? Pau duraça, pau duraça, pau duraça. Ó o farm do Azir, mano. O maluco nem é o Freaker. Qual é, mano? Eu tenho escudo ali? Caralho. Mano, eu ia via tá com... Nossa, o maluco tá com muito farm. Mano, aí trollou. 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 Aí trollou. Trollou. Aí trollou. Trollou. Aí trollou. É o que é isso? Chutou. Mano, pau duraça, aqui, tá. Pau que louco, mano. Que ele não matar, tô do preco. Ai me ajudou. Nossa, mano, esse Eric aí joga muito velho. Opa. Vem cá. Arma. Agora tem que saber entrar na luta. Não vai dar não. Não vai dar não. Mano, não vai entrar sem life na fight. Meu Deus do céu, cara. Você vai jogar o cara pra mim? Não, tá louco, eu joguei pra onde de vocês, tá reclamando? Eu tô com 45 de vida, velho, tá louco Ha, pega sim, mano, melhor dupla velho, velho e cinza Com certeza, dá super sentido essa dupla Com certeza Tá, eles pensei que era você Desce, desculpa, plausível Mano, eu percebo uma coisa A Elise caiu, cara A Elise saiu e a gente tá sofrendo, tá ligado? Verdade Verdade Caralho, fuggers Cara, a gente tá sofrendo Cara, eu tô falando muito alto, calma aí A bota e faz ele de dano Fuggers Fuggers Eu vou fazer um de A, eu vou fazer um de A Nossa senhora Ô mano, o cachorro tá morrendo, velho Maravilha, né? Eu vou fazer um de A Se ninguém verá o que está bonejando Olha o WW, como vai chamar Já Ju É brincadeira Caralho, anjo guardião Ok Fechar itens Faltou 200 de gold pão anjo guardião Nossa, tem dragão, tem dragão Nossa senhora O cara tá todo aqui, mano Eu também Ô, sem esperar Ai ai, other Escola Passar Byster Vou pegar lá, oh, tem alguém que Na... 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 não... na... 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 nana... na... na... esquecio o nome dela Eu tenho que focar o Wazir ou o Wazir mano? O Azir mano Parece perigoso Que? Mano tem redenção velho, só juntar não Eu to muito forte, eu to muito forte Se eu não for stunado eu mato Oh caralho A defesa dele sim A Wazir vai pra baixo velho Pega O boneco só faz dano e vem um tanker Desgraçado Sumiu, a Vayne só sumiu Ai, machucou Ok Nossa que dano foi esse que eu tomei da Azir Acabou o Dan Azir ta bom Matei na redenção velho Lu Agora acabou o jogo Acabou o jogo porque os meninos ta dando GG ali Que? Tem uma wave no top Ah, não vai dar tempo Não vai dar não Quem salva eles? Mano, eu matei o cara na redenção velho Tem um time deles que faz tudo Oh velho, vou fazer War Mog mano Falou Tava muito tiltada comigo Esse cara não vai dar GG porque não ele deu sorte de wave velho Com certeza Em compensa só uma wave A wave do top mano Não vai fazer nada na torta Não vai fazer nada na torta Olha que a wave foi chegar aqui mano Cê é louco Tranquilo mano, a wave do top fez o Renekton tem que dar B É Nossa, a gente tem que dar B Mano, a gente tem que fazer o dragão Mano, a gente tem que fazer o dragão pra ganhar luta Sem dragão nós não ganha luta Mano, a wave tá fazendo dragão velho Vai W W Corre Tô solo velho Tô muito forte Tô muito forte e eu tô de A Eu tô de anjo guardião Mano, começa Eles tão no baron Eles tão no baron Não, dragão é melhor Dragão é melhor Dragão é melhor Vai nossa, vai Vai levar ele ainda A da penção roga Nossa, foi muito Faz isso aqui rápido mano Saudades vai de você Ai meu Deus Vai, eu vou destruir eles aqui Vai base Volta com item no máximo Não se preocupe, não saiba isso de Arquiteto de Mágico Não se preocupe, não saiba isso de Arquiteto de Mágico Não se preocupe, não saiba isso de Arquiteto de Mágico Eu já não tenho lugar daquilo Derexir Tô puto, tô puto ZUM 3 de AD I de A Brabo E na VN1E ela morre se eu não for stunado Mano, o U tá no Azure velho O Zed tem que tentar matar ele Eu adoro isso Bom mano, e se eu dei o Exaust no Azure, será que fica bom? Eu dei o Exaust no Azure velho Ele pegou Tipo, o Azure Ele já tá se movimentando muito mano O Azure tá sendo a ult-t Mas cadou os caras? Não sei Nossa mano Nossa, pegou Não bota o pé Ai meu Deus Calma 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 Mano, pela primeira vez eu acertei um grab que ganha o jogo, essa é a luta. Mano, ganha um jogo velho, como assim cara, duas explosão ainda, de honra. Duas explosão, na verdade. Nossa mano, esse é o jogo cara, na moral. Já ligado, entendeu, eu não morri, é nóis. Meu segredo era o Eric virar no... E vocês ganharam ainda cara? Claro mano, confiança porra. Eu consegui, velho, pegar o grab glorioso, velho. Ele conseguiu pegar o agarrão. Tá certo, vamos encerrando aí então? Vamos, querido. Nós já estouramos hoje. Pô, a gente vai acabar a live, mas vai continuar jogando? Eu vou sair. Eu quero essa vitória cheia de lag, que eu vou partir. Nossa, tá muito lag. Eu não sei se eu vou poder, mano. Eu não sei se eu vou poder continuar. Boa noite, Queen. Boa noite a todos aí do nosso chat. Boa noite a quem conseguiu ficar assistindo a gente aqui, tava difícil. Valeu mesmo. Não tava nem difícil porque tipo, o jogo é ruim, porque tava ruim a coisa mesmo. O que é isso que serve? Jogo é PogChain. Certo, valeu mesmo. Vocês são geniais. Valeu aí galera que tá com a gente no Discord. É nóis. Fazendo esses barulhos. Temos nóis. Valeu a todos vocês, vocês são incríveis. E até amanhã às 7 horas da noite com mais Taverna 2 Gamers. Fala pro Pink Floyd que é foda. Fala. Falou. Falou, gente.